Bom, vou ver aqui se já entrou ao vivo. Eu vou dar um reload aqui na faixa. Bom, estamos ao vivo. Estamos ao vivo aí. Vamos ver se entrou alguém, né? Por enquanto não entrou ninguém. Eu estou vendo aqui três pessoas. Tem mais alguém na areia. Para mim aqui só deu uma. Só tem uma. Trocou aqui. É, agora tem duas. É porque entrou agora, né? Galera, seja bem-vindo a mais uma live aí do canal Old School Lives. Se vocês estão me vendo aqui com essa cara torta, é que infelizmente me deu paralisia facial. E eu estou falando assim, meio afofado, meio... Já falei para a galera aí. Infelizmente são coisas da vida, né? Acontece com a gente. A gente vai ficando velho, começa a ter um monte de doideira. Mas eu e Sérgio que estamos aqui para falar de um tema que eu queria falar há muito tempo. Que eu entendo muito e o Sérgio também entende pra caramba. E vamos desmistificar muita coisa aí da emulação. Que, né, Sérgio? Que a galera fala, ah, isso aqui não roda. Isso aqui não roda. E roda. É porque a galera está desatualizada. A galera mexeu em emulador há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Ou o cara tem um emulador de Super Nintendo. Super Nintendo não peça dois. Não, o cara tem um emulador de Super Nintendo antigo, né, Sérgio? Antigaço, antigaço. Aí ele quer. Não, não roda direito. Cara, vocês têm que... Não roda Star Fox. Seja bem-vindo, sanfona safada, né? Olha o nick do cara. Seja bem-vindo. Valeu pelo like aí, cara. Mas... É um assunto complicado, porque muita gente... É safada. Muita gente é leigo, né, como o Sérgio já falou. Por exemplo, o Sérgio mesmo, ele tem o canal dele lá. O canal dele é focado com emulação. É um cara que é totalmente focado com emulação. Gosto muito do canal do Sérgio, apesar que ninguém dá valor. São sempre assim. É, tem que dar valor. Canais que têm mais... O que é mais que eu quero dizer? Canais que têm mais conteúdo, né, cara? As pessoas deixam de ajudar, né, velho? É verdade. Quando vocês... Eu vou pedir o Sérgio pra deixar... Como ele é host aí do canal, ele deixa aí o canal dele. Depois vocês vão lá dar uma olhada lá, cara. Bem, eu sou do Sérgio, canal Game Office. E quem puder chegar junto, tem sempre algumas lives. Assim, não é muito certinho, mas lives de jogos retrô. Análise, que eu fiz uma análise ultimamente do Shenmue, do anime, né? E tá sempre trazendo alguma coisa sobre emulação. Tanto o tutorial, quanto até análise comparativa de emuladores e consoles. Que é bem interessante pra galera que, às vezes, tá só no console, mas é bom ver alguma coisa diferente do tradicional. Eu acho assim, Sérgio. O cara não pode ser radical com nada. Ele tem seu console? Joga emulador, cara. Ou ele tem seu emulador? Se ele quer ter, sei lá, ele quer ter um console. Pô, eu amo esse console. Mas eu adoro emulação. Eu sempre gostei de emulação. Mas, tipo, eu sempre quis ter um Sega CD de gaveta. Mas, pra mim, é inviável. O que eu vou fazer? Vou emular, pô. Vou emular, porque eu não vou pagar R$1.300 no Sega CD, cara. R$2.000. Eu não tenho condições. Quem tem condição, ó. Beleza, cara. Mas eu não tenho, cara. Eu não tenho. Eu tive um Sega CDX. Aquele que era tipo um Discman. Aham. Aquele lá era top. Ó, o... O safadão é safado aí, ó. Falou que Fiauí em peso. Curte o canal aí. Fiauí. Ai, ai, ai. O Calixto Max tá na área também, ó. Ó, boa noite, Calixto. Seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Tamo, tamo aí. Tudo beleza. Ele mandou o like. Ou mandou a ótima live. E... Valeu, cara. Valeu, valeu. Vamos aí continuar. Vamos entrar aí. Ela falou que a mãe dele é de Fiauí. Ó. Vamos entrar aí no primeiro tópico, né, ô Sérgio? Pra não demorar muito aí, né? Vamos lá, vamos lá. Bom. Como você é convidado, deixa eu você falar logo, né? Mas qual foi o seu primeiro contato, ou primeira experiência, né, com a emulação, cara? Vamos lá. Meu primeiro contato com a emulação foi em mil... Eu tenho registrado, por quê? O meu pai faleceu em 97. Eu morava no Rio. Tem tempo, hein? Tem tempo. Tem tempo. Que aí, quando ele faleceu, minha mãe acabou se mudando pra Friburgo. Aí, em 90... Eu lembro que da galerinha lá que eu conheci em Friburgo, eu tinha o Sega Saturno, e aí a galera lá só tinha Playstation. Saturno lá, pra eles, era coisa do outro mundo, assim. Falava, que videogame é esse? Ninguém conhecia Saturno. Matinho, eu não conhecia mesmo, não, né? Não, eu não conhecia, não. O meu pai, em 97... 96... Não, foi em 97 mesmo. Foi em maio, pro meu aniversário em maio, ele tinha comprado um computador pra mim. Salve, Reni, boa noite, seja bem-vindo. Que foi um Pentium 133, com 16 MB de RAM e 1 MB de vídeo. Com aquele Criative Sound Blaster. Lembra daquele... Era um kit boot media que vinha com CD-ROM, com som, com a placa de ar. Era a placa de som, né? Era a placa de som. Isso, isso. Aí, no computador, basicamente, o que eu usava ali no computador, você não tinha internet. Você pegava com um amigo um CD de revista, ou disquete na casa do amigo, copiava um arquivinho. E aí, nesses paradas de revista, você tinha aqueles CD Expert, que vinha sempre... Cara, aquilo lá, pra mim, era uma parada meio ilusória. Por quê? Ele chegava na capa da revista... Era um monte de demo, era um monte de demo que não tinha... Um monte de demo. Se tivesse dois ou três jogos completos, era muito. Então, computador, pra mim, nessa época, de 97 até 98, era jogar o quê? Tomb Raider 1, Need for Speed, Duke Nukem 3D, Exen. Eram esses joguinhos que eu jogava mais ou menos no computador, mas eu usava no computador mais pra trabalho de escola, essas paradas assim. Aí, nessas paradas dessas revistas Expert, sempre vinha uma parada assim, 500 jogos de, sei lá, aventura, ação. E aí, quando você chegava em casa, não era uma coisa legal. Era a dama, era a xadrez, aí era pega, pega a vareta. Eram uns joguinhos em dois, umas paradas muito toscas. E aí, eu parei de comprar essas revistas. Falei, não, eu vou caixar dinheiro com isso aí, que isso aí só tem tranqueira. Até que um dia, eu comprei, foi na minha transição de computador em 98, eu troquei meu PEN de 133, por um K62500, e comprei uma GeForce, GeForce 3. Fui na... Vocês estão ligados, pessoal? Vocês estão ligados, pessoal? O Sérgio, meu amigo Sérgio aqui... Aqui, ó, aqui, ó. Meu amigo Sérgio aqui é burguês safado, né? Porque... Nada, rapaz. Em 1998, todo mundo sabe, em 1997, 98, não era qualquer um que tinha PC. É, era cara. Não é que não era qualquer um. A pessoa tinha que ter muito bem de vida, para ter um PC. Porque eu lembro que eu só comecei a mexer com o computador em 95, e foi em curso de informática. Nem foi... Eu não... Eu só fui ter meu PC, meu PC, em 2006. Meu primeiro PC. Entendeu? Nossa, demorou, hein, Nils? É, demorou. Casas Bahia já vendia computador mais baratinho em 2000. Não, só pobre mesmo, só pobre. Dois filhos. Vamos lá, vamos lá. E o que aconteceu? Eu até falei errado a placa. Comprei no Full GeForce, não. O GeForce não existia nessa época. Era aquela... Vudu! É, caramba. Vudu. Vudu. Vudu 3. Vudu. Isso, Vudu 3. Aí eu ia muito em lojinha de informática, nessa época. Para ver, às vezes, uma paradinha nova, um negocinho. Aí, o cara da loja de informática, ele não tinha capa do jogo, ele não tinha nada. Ele só tinha uma listinha, que nem... Parecia que estava batido a máquina de escrever. Ele tinha lá uma listinha de jogos. Tinha lá, Grim Fandango, FIFA 98, SEGA Rally 2. Aí, quando eu olhei SEGA Rally 2, que SEGA Rally 2 teve um corte para PC. Eu falei, opa, vou comprar esse SEGA Rally aqui. Aí, eu estava até com um amigo meu, Felipe, que morava lá em Friburgo, ele chegou para mim e falou assim, olha isso aqui, 500 jogos de Mega Drive. Estava assim mesmo, 500 jogos de Mega Drive. Aí, eu com aquele trauma meu, de revista, CD Expert, pensei assim, putz, cara, 500 jogos de Mega Drive, tem que ser 500 tranqueira, que eles falam que é de Mega Drive, não é. Ele comprou, e eu comprei o SEGA Rally. Rapaz, quando eu botei o CD desses jogos de Mega Drive, eu na hora não entendi nada. Eu olhei, estava lá uma pasta, assim, jogos, e estava lá. e na época, os jogos não estavam com o nome bonitinho, tipo, Sonic the Red Hog, ou Sonic 2, Sonic 3. Estava só S-O-N-I-C underline 1, S-O-N-C underline 2, que era aquelas extensõezinhas bem curtas de Dois, que a galera usava na época, né? E aquela pasta cheia de jogo .bin, mas eu não sabia que aquilo ali era jogo. Para mim, aquilo ali estava estranho, porque jogo de computador, você ia não executar, você rodava o jogo. E do lado de fora, tinha um arquivinho genesis.exe. Eu rodei aquele arquivinho, abriu aquela barrinha sanguínea lá, aquele sanguinho descendo assim. Foi bem intuitivo, cara. Eu fui em load, load-run, na hora que eu carreguei o jogo. Mas isso foi quando, Sérgio? Você lembra? 98? Foi 98, 98. Foi finalzinho de 98. Então a primeira vez que você usou um emulador foi qual emulador? Foi o Genesist. Genesist era... Nunca usei qual mesmo? Era o emulador de Mega Drive. Ele era... Até estou mentindo aqui. Tem dois emuladores que veio junto com o CD. Foi o Genesist e o tal de... Acho que era Genes ou D-Gen. D-Gen. Eu depois, qualquer coisa, até encontro uma imagem dele. Ele era bem simplão. Ele só tinha load, exit, era bem clássico. O Genesist, ele já parecia ser um pouquinho mais completo. Mas o bom de ter os dois ali, porque enquanto, às vezes, não funcionava um jogo no Genesist, funcionava no D-Gen. No D-Gen não funcionava, funcionava no Genesist. Então, um ali ajudava o outro. E aí, cara, aquilo ali mudou... Tipo assim, você está acostumado com jogo de PC. Então, você pegar um Street Fighter de PC, que era um port do computador, ele não era igual você jogar o Street Fighter no Super Nintendo, no fliperama. Ele era um pouco estranho, ele era um pouco diferente. Já quando eu rodei, por exemplo, o Super Street, ou o Street Fighter 2, o Champion Edition do Mega, ali no Genesist, ele era o Mega Drive. Era o Mega Drive que estava rodando ali. E aquilo ali, para mim, meu filho, foi, ó, abrir a porteira para a felicidade. Foi algo incrível, incrível mesmo. Pô, você jogou... Você foi um dos poucos, você sabe, né? Você foi um dos poucos aí, felizado, a usar aí, emulador, essa época que, como eu disse, a minha primeira vez, eu só vi, né? Só, eu só olhei, não joguei. Um amigo meu, né? Que mora aqui perto, o Flechal, né? Um bairro daqui perto. Ele chegou e falou, mesmo assim, eu estava na casa dele lá, né? Eu ia na casa dele direto jogar Sega Saturno, cara, que ele tinha o Sega Saturno. E aí ele falou, vamos lá, cada amigo leu lá, ele tem computador. Falei, caraca, o cara tem computador. O cara, a gente falou, o cara é rico. Nem sei qual computador, eu nem sei qual computador do cara, a configuração, não sei. Sei que quando eu cheguei lá, eu vi o cara jogando, era em 1998, eu vi o cara jogando T-King 95, cara, aquilo foi assim, explodiu a cabeça. Explode, explode. Como que o cara está jogando 95? E tipo, 95 para 98, era um jogo recente, não era um jogo velho. Entendeu? Era um jogo aí de três anos. Se você pegar, você pegar, hoje em dia, nós, eu e você, conseguimos jogar Metroid Prime, Metroid Prime é Metroid Dread, no computador, que é um jogo de lançamento, eu tive essa sensação quando eu joguei King of Fighters 2000 no emulador. Cava ali o emulador de Neo Geo, Neo Reis de X, era só baixar ROM, que já estava com o jogo lançamento ali, acabou de sair, sei lá, mês passado, eu estou com ele aqui no meu computador. Aí o cara chegou, né, Sérgio, falou, eu vi assim, isso aqui é emulador, o cara deve, ele era muito mais velho, ele é muito mais velho, né, que a gente, aí falou, eu vi assim, isso aqui é emulador, cara, é novidade, é que está rodando os PCs aqui, roda tudo com ativo de jogo, e aquilo para mim era surreal, cara. Aí estava escrito lá, tinha pouquíssimas ROMs, né, pouquíssimas ROMs, e as 11, os jogos que pegavam estavam em branco e o que não tinha, estava, tipo, apagado, né, e o cara mostrou Tecnavai 95, Real Volt, Fatal Fury, os jogos tudinho da época, né, um pouquinho mais antigo, de 2, 3 anos atrás, tinha uns 10 jogos, mais ou menos, cara, aquilo me explodiu a cabeça, cara, foi em 1998, ali na época de locador, ali, cara. Então, eu... Não, pode... Quando, como eu nunca tinha, eu só vi isso, eu falei, caraca, que eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, só que, eu só fui jogar mesmo, jogar, jogar, sem ser em casa, foi no computador de um amigo meu, né, em 2001, 2002, eu acho, ou 2003, eu não lembro direito, que ele... Pensa em geração de consoles, você já tava jogando Dreamcast? Cara, eu acho assim... Você já tava jogando Play 2? Até 2003, eu já tava jogando Dreamcast, que me deu uma... Porque eu lembro que eu não jogava Dreamcast, eu não tinha Dreamcast ainda na época, quando eu jogava em Nova. Porque me deu... Sim, eu tô falando nessa época aí, que eu joguei esses amuladores, me deu... Depois que o Dreamcast, a cega se foi, me deu uma borachada totalmente, né, cara? Então, aí, eu parei de mexer com videogame, e tava começando a mexer só com computador, que todos os meus amigos, nessa época, começaram a ter PC. Aí, eu só fui ter o meu... Meu primeiro computador era um Acron 1.2, com 256 de memória, e 32 de vídeo. Você deve ter tido o computador na febre do CS. É, cara, aí rodava os joguinhos e tal, mas só tinha o emulador, e meus... Eu vou... Eu vou... Eu vou aqui, é... Como é que fala? Ler os comentários aqui, senão os malucos... Tão carentes, tão carentes. Bom, o... Vou começar lá de cima. O Renier, deu salve aqui. Boa noite, Renier, seja bem-vindo. Boa noite, Renier. Seja bem-vindo. Calisto falou que conheceu o emulador em 2010, tem pouco tempo, né, Calisto? Conheceu o emulador. Ele falou que achou algo incrível, né? O... Como é que é? NSVXVC Games. Boa noite, primeira experiência com o emulador foi no... Eu morrei, daí, ó. Eu morrei, eu também, meus primeiros emulador, cara. Rodava perfeito na minha máquina. Rodava aquele 800 ou 600, grandão, né, Sérgio? É, tinha uma época... No Windows 95 era 600, era 480, né? Aí, depois, no Windows 98, eu chegava do 800 para o 600. Aí, o Henrico aqui disse, boa noite, pessoal, eu conheci o primeiro emulador no PlayStation 1, no vizinho, mas eu joguei em casa e foi... O que eu joguei em casa foi o Nebula, com o Marvel Super Hero. Nebula, você conhece isso aí, ou Sérgio? Conheço, conheço. Nebula conheço. Eu não usava muito ele, não. Eu usava o Carlos ou a Umami mesmo. Nunca ouvi falar, cara. Ele é emulador de CPS, eu não sei, acho que ele emulava Neo Geo também, não tenho certeza. E o... O NS... Não, o não sei o que... NS, VX, VC, Games aí disse, vocês pegaram uma época boa, todos os jogos, meu Deus, vocês viveram a época do lançamento dos meus jogos prediletos. Quake 1, Quake 2, uma época boa. o NSVXVC Games. Bom, eu tenho 37, o Sérgio acho que tem a mesma idade ou um pouquinho mais velho, não sei. Eu estou com 39. Então, o Sérgio vai fazer 40, eu também... Então, cara, a gente viveu essas... Viveu esse outro... Época de 8-bits. A gente atravessou tudo, conhece os jogos tudo. Do Atari 2600 até agora. Pois é. O Marcelo, boa noite. Boa noite a todos, conheci o emulador em 2004 no PC. Aí, ó. Valeu, Marcelo. Mandou a mensagem, ele foi o último que mandou aí. E... Como eu disse, né? Eu estava falando... Eu devo ter jogado... Meu primeiro jogo que eu emulei no meu PC, igual você estava falando que foi o emulador lá... Foi do Mega Drive. Qual o jogo? Você lembra? Você lembra o jogo? Lembro. Sonic 2. Pô, começou ótimo, né? Que o Sonic 2 é um melhor jogo do Mega, cara. Nilson, você sabe com a sensação que você dá load home no arquivo e aparecer assim... Aquele Sonic que faz assim, ó. Sega. Aí... Rapaz, nossa. Maravilhoso, né, cara? Deve ser maravilhoso, né, cara? Deu vontade de dar um pulo na cadeira ali. Ô, Sérgio. Meu amigo aí, Games Retro, o Bruce, que mora em Vila Velha. Mora mais ou menos perto, né? Tem que chegar uns dois ônibus pra chegar na casa dele. Meu amigo Bruce aí, do Games Retro, aí. Seja bem-vindo, meu cara. Abraço. Só não revara essa boca torta aqui. Nilson Stallone. Rapaz, era algo... Sérgio, a primeira vez, cara, quando eu peguei o PC, eu já falei isso, eu adoro consoles, cara, mas eu era rata de filiferama, eu vivia o dia todo do filiferama. Cara, quando eu abri o Mami, o primeiro jogo que eu coloquei, cara, foi Cadillac e Street Fighter 2, cara. Zerei Cadillac, já fazia o Street Fighter... Foi o dia todo só de clássico, cara. Só de clássico. Isso, presta atenção, isso porque o seu PC, o primeiro PC foi um Atlon, né? Foi isso? Foi isso, foi um Atlon 1.2. seu primeiro PC foi um Atlon. 156 de memória, 256. Mas rodava tudo. Rodava tudo, cara. É. Rodava tudo. Mas o meu Pentium 133, com 16 MB de RAM, ele rodava Mega Drive bem, rodava Nintendinho bem, e rodava bem CPS1, que era o... Mas sério, olha só, você já reparou isso? Você já reparou isso, que os programadores da época conseguiam fazer muita coisa com pouca memória? Ah, cara, era o que tinha. Tinha que adaptar para aquilo. Mas eu sei, hoje em dia os caras têm muita memória, memória com força, até nos consoles, cara. E eles não fazem, eles não dão... Mas hoje em dia, mas hoje em dia, Nilson, eles conseguem também, se quiser fazer, eles conseguem. Só que é um trabalho muito maior, então não tem necessidade de espremer o máximo ali da programação para suprir. O Bruce falou que eu estou charmoso, e meu amigo, meu amigo João Lúcio, que mora aqui do lado, que é do meu bairro, falou que eu estou fazendo cosplay do Bad Boy, lembra? O Bad Boy é assim, a boca torta. O Bad Boy, a única coisa bonita que eu lembro do Bad Boy, a galera meio safadinha aí, era os shorticos das meninas, lembra que as meninas usavam short no Bad Boy? O Bad Boy, o Bad Boy, o Bad Boy, apareceu o beleguinho assim, a dobrinha assim, uuuh, tá voltando, tá voltando a sombra. E o Helder, e o Helder disse, boa noite, boa noite, meu caro, seja bem-vindo. Fala aí. Boa noite, Helder. Então, no meu Pentium 3-3, olha só, Mega Drive, Nintendinho, o Mega Drive era Genesist, o Nintendinho era o Nesticle e no CPS-1 era o Kalos. Os três rodavam top. De vez em quando dava uma lagadinhazinha, aí o que eu fazia? Em vez de eu rodar no Windows, eu rodava em 2. Quando eu rodava em 2, o jogo fluía 100%, parece que no Windows ele dava um engasgado, não sei se o sistema dava um ali, um HD, eu não sei o que era. No Windows, eu acho que consumia mais por causa da memória, tinha pouca memória. Então, aí eu rodava isso tudo no 2. Aí até que eu fui na casa de um amigo, que é o amigo meu que o pai dele trazia coisa do Japão. O pai dele era japonês, a mãe era brasileira, e aí ele tinha, cara, aquele Mega Drive que é calérrimo hoje, aquele, como é o nome? É o Wonder Mega. Ele tinha um Wonder Mega. Ele até chegou pra mim e falou assim, quer trocar no seu Super Nintendo? E aí eu falei, não, prefiro meu Super Nintendo. Aí o arrependimento, né? Hoje em dia... Ô, Bruce, quer entrar na live, Bruce? Se você quiser entrar na live, eu te faço o link aí pra você entrar, cara. Aí você tem que ter um celular. Tem que ter um celular, vai entrar, vou botar a câmera. Se quiser entrar aí... Thomas e Bruce. Se quiser entrar aí, você fala, cara. Marcelo Jesus comentou que esses shorts bad boys eram o máximo mesmo, viu? O Simão diz que emulou é o 64DD, aquele ADD1 horrível, que já é pior que o console ainda. O 64 já é ruim. Aí o DD1 consegue ser pior, né? Rapaz, aquilo ali era a ameaça ao Dreamcast. Eu lembro que um amigo meu falou isso comigo. Ele, rapaz, a Nintendo lançou o 64DD, agora o Dreamcast vai morrer. Nossa Senhora, é muito bom. Nintendista falar um negócio desse. Era nintendista safado mesmo. O Bruce falou que o shortinho era machine, lembro até hoje. Era o máximo. Será que é o máximo? Tá escrito machine, né? Ué, tá massa. Esses shorts da bad boy eram o máximo mesmo. O Bruce do Games Retro, beleza, irmão. Lembra os emo-hater. Tô limitado demais aqui, a internet tá lixosa. Valeu, então, Bruce. Mas se quiser entrar, você fala aí, mano. Deixa eu responder o resto aqui. Galera, eu nunca consegui emular perfeitamente Nintendo 64. Se não me engano, o console é mais difícil de emular que o Sega Saturno. Estou correto. Ô, Sérgio. Oi. Fala aí. Fala pro nosso amigo aí. Fala pro nosso amigo aí. Dá uma dica pra ele. Ah, NSPXPC. Esse aqui é Nintendo Superplayer VSPC. Eu não sei. Eu não sei esse nick dele. É, esse nick dele é complicado. Rapaz, Nintendo 64, procura aí. Projeto 64 3.0, que é o atual, top da época. E Sega Saturno, você procura Madnap. Depois, você vai no meu canal lá que você tem um vídeo lá de Sega Saturno, lá que você vai curtir. o NXP Games, procura tutoriais no YouTube, funciona perfeitamente. A não ser que você tenha um, a não ser que você tenha um core 2-duo de 2002, aí você tá querendo... Mas core 2-duo e consegue emular Saturno perfeitamente também com o SSF. O Bruce falou no Nintendo 64, que console é esse? E o Dreamcast? Nossa, o Marcelo de Jesus falou gosta muito de 64 Dreamcast. Os dois são ótimos. Bom, o Dreamcast, como você escreveu, eu concordo, mas 64, não é comigo não. o Simão disse, eu emulei bastante Mega Drive, Sega CD 32X, Master System, Game Gear, no King of Fuji. É, cara, o King é o melhor emulador, cara, para essas plataformas da Sega, né, cara? É, o que é que ele, só dele abraçar todo esse sisteminha aí, meu filho, já tá bom demais. Agora que a gente já contou aqui nossas experiências, vamos passar aí, senão, cara, daqui a pouco, e a gente não tá nem na segunda ainda. Não, mas a segunda já, 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 a gente até falou que a gente já emulou, né? Bom, vamos para a terceira aí, no caso, né, que é, ô, ô, Sérgio, muitas pessoas, é, aqui na terceira, na terceira pergunta é, por que muitas pessoas estão vendendo seus consoles e aderindo cada vez mais à emulação, cara? Eu vou deixar com você de novo, porque você foi um cara que fez isso, né, cara? Entendeu? Eu fiz. Eu, eu, eu nunca fui colecionador, nunca juntei videogame. Quando eu tive videogame, eu sempre, tipo, peguei um para pegar o outro, né? Porque eu não tinha condições, né? É, eu não tinha condições. E quando eu fiquei sem o Dreamcast, eu fiquei sem nada. Então, eu fui, eu peguei um PC, né? O sonho morreu ali. É, quando eu peguei um PC, eu não queria mais saber de videogame. Aí eu peguei emulador e só fiquei me emulando. Mas eu sempre tive a paixão de ter os consoles que eu tinha na época. Só que eu burro na época, tipo assim, se eu tivesse aproveitado essa época aí, de 2001 até 2009, eu tinha todos os consoles igual a Lex e os caras chegavam tudo barato. Só que eu fui, eu fui começar a pegar em 2012, 2013, tava no preço ainda acessível. Tá acessível. Mas depois disso que se parou de um jeito que hoje em dia tá inviável, né, cara? Tá inviável. Ah, hoje em dia tá uma pouca vergonha. Não tem como. Cara, você quer emular seu console aí, cara? Quer jogar? Você tem que ter seu console, deixa ele aí, cara. Não sei se você quer vender ele, quer fazer dinheiro. Mas se você não quiser, deixa ele aí que você não vai conseguir comprar ele mesmo no preço de jeito nenhum. e se você gosta de seu console jogar jogo antigo, emula, cara. Emula que tá muito... Se você tiver PC pra isso, né? PC, se você tiver pra isso, emula que é melhor, cara. Mas fala aí, fala aí. Então, eu sempre fui o cara que eu sempre fui consolista. Eu sempre... Videogame era Nintendinho, Super Nintendo, Sega Saturn, PlayStation, Dreamcast. sempre tive videogame e sempre fui do... Do parado assim, ó. Vendi meu Dynavision 2 pra comprar um Super Nintendo. Vendi meu Super Nintendo pra comprar o Saturno. Vendi o Saturno pra comprar o Play. Então, sempre... Ficava sempre com videogame. Quando foi... É porque, pô... Vamos parar pra pensar. A gente não tinha esse pensamento de vou manter aquilo ali. A gente tá sempre pulando geração. Quando alguém vem falar bem assim, pô, eu tinha o Mega Drive Super Nintendo lá na época. Eu falo, pô, você é mentiroso. Ah, é raríssimo, raríssimo. É porque o cara na época era muito difícil ter dois videogames, era caro. É, é difícil. Era muito caro. Eu tive... E o pai e a mãe da gente falaram, o que você quer dois videogames? Você é doideira, vende um. Foi o que o meu pai fez. Eu, numa época, eu cheguei a ter Master System e Saturno. Aí, meu pai olhou e falou assim, ah, você já tá com um videogame novo aí. Dá esses dois aí pra sua irmã. Que aí ele levou o videogame, que era uma irmã, pro pai de pai. Então, ele levou o videogame pra ela. E aí, eu fiquei só com o Saturno por um tempo. E aí, cara, quando foi na época do Dreamcast, eu lembro que eu vendi o Saturno, o Saturno que eu tive logo naquela época ali, e o Play pra juntar mais uma grana e comprar o Dreamcast. Aí, nesses anos do Dreamcast ali, no ano 2000, 2001, começou uma parada muito interessante que era leilão do mercado livre. Sim, sim. Ali, eu fiz a minha coleção de videogame. Ali, eu chegava, meu amigo, você ficava ali. O lance acaba em, sei lá, cinco dias. Aí, eu ia lá. E aí, tem raríssimo o... 20, 30, 40, 30 reais, 50 reais. Ninguém queria. Micharia. Micharia, micharia. Eu comprei um 3DO Panasonic. 450, eu acho, né? Quartadão, parece que eu não vou. Você não pode ficar certo. É, o FZ1, o primeiro modelo. Muito bonito. Muito bonito. Eu cheguei nisso, até uma coleção de videogame. Eu tive... Vamos botar aqui. Super Nintendo, Mega Drive, Sega CDX, 3DO, Neo Geo CD, Dreamcast, PlayStation 2, GameCube. Fora um ou outro aqui que eu devo estar esquecendo. Tá, tava lá, tudo bonitinho. Quando foi 2004, 2005, eu já tava mais nessa vibe de PC, emulação. E aí, meu amigo, fui mandando embora um por um. eu segurei só o GameCube e o Dreamcast. Responde, nossa amiga aí, que a gente acabou de falar com ele. Ele falou aí, eu tentei configurar o emulador, mas não sei. Simão, não é muito complicado não, cara, ele é bem básico. Você passou ele e já... Não, não tem segredo não. Assiste um tutorialzinho no YouTube, tem vários, cara. Ô, Simão, pega um tutorial aí no YouTube, tem vários, carvalho, os caras ensinam fácil, vou fácil, devagarzinho, você vai e consegue, cara. O que eu tava falando, Nilson? Aí, dessa coleção minha, eu fui vendendo um a um. O que que acontecia? O emulador rodava o jogo, funcionava perfeito, igual o videogame pra mim, eu vendia. Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, foi tudo embora. Só segurei o Dreamcast. Você pegou o Neo Geo Cartucho? Você pegou? Não, Neo Geo CD. Ah, Neo Geo CD, já vi. Neo Geo Cartucho, o meu tio até tinha aquela placa MVS, tinha uns cartuchão. Mas, cara, era um negócio assim, muito fora de mão, assim, até pra época, que era um negócio acessível. Ainda assim, era um pouco caro. Vamos falar a verdade, meu computador tá com a full set de Neo Geo completa no Neo Reis de X. Pra que que eu vou querer Neo Geo? Não tinha necessidade. Só se for colecionismo, você tá entendendo? Você, você vendeu seus consoles na época, tudo barato então, na época. Eu comprei, vamos botar, comprei o o 3DO por 150, vendi por 200. Foi aquela coisa meio o seu lucro. Trocou figurinha. É, mas é muito pouco. Comprei por 10, vendi por 15, era sempre assim. E se você tivesse segurado mais uns 4, 5 anos, cara, você ia conseguir muito nesses videogames, cara. É, mas eu não tinha essa visão. Eu nunca tive essa visão, assim, de, ah, isso daqui vai valorizar daqui a algum tempo. Não. Eu sei. Eu sou muito trouxa em relação a essas paradas, assim, coisa com dinheiro, então, eu só vou, eu acho assim, Sérgio, eu acho que videogame não é investimento. Videogame é, você tem... Eu nunca pensei assim. É, videogame não é investimento. Videogame é diversão. A gente compra, se divertir e for hobby. Se você compra, você aí que está me ouvindo, compra um videogame para investir daqui a 10 anos para vender, sabe que você é um trouxa, você é um retardado. Você está fazendo isso aí porque você está ajudando a inflacionar, ainda mais no mercado que já está inflacionado e está uma bolha do tamanho de uma estrela, quase estourando. E vai estourar, Sérgio. Porque ninguém está comprando mais, ninguém está comprando mais nada, todo mundo que, igual a gente, assim, que pode ter um console, eu já tenho, ele mete overdrive, coloca emulador de drive, igual o GDMU, GDMU, coloca, e os caras tinham assim, coloca HD no Playstation 2, porque, cara, ninguém é maluco de dar R$ 2.000 no jogo, entendeu? Dar R$ 3.000 no videogame, é muito caro, cara. Playstation 1 saiu mais de, sei lá, quantos milhões, os caras querendo R$ 4.500, R$ 4.500 no Play 1, não vale, não vale, não vale, não é raro, não é um videogame raro. Eu sempre vi videogame como, assim, é diversão, puro e simplesmente, não tem, não tem negócio de ficar farmando, fazer dinheiro com aquilo, é que nem a galera que às vezes compra carro aí, já compra pensando em vender, ah, vou comprar isso aqui, porque vai estar valorizado, não vai perder, ah, cara, eu compro carro para andar, para andar, vai me levar daqui até ali, tá beleza, eu não esquento a cabeça com isso, eu não tenho esse negócio, então o videogame é a mesma coisa, eu tinha meus videogames, e eu só vendi, os que a emulação chegou no nível, de perfeição, que, não tem necessidade de eu estar com aquilo ali, entendeu? Digo assim, o emulador mesmo, de ser Nintendo, só foi ficar bom, sei lá, uns cinco anos atrás, sete anos, já rodava muito jogo, já rodava muito jogo, mas, os jogos assim, que a gente mais queria jogar, igual, Yoshi, mas presta atenção, tá, os jogos que tinha cheques especiais, ele meio que, caro lagando, eu vou segurar, escuta bem o que você está falando, eu vou segurar, um Super Nintendo, não vou vender ele, só porque o emulador, não roda Yoshi bem, não dá, aí não, ah, meu filho, vai embora, vai, segue o teu caminho, é, isso é de cada um, mas, eu, eu tenho essa concepção, de que, pô cara, tá show, tá funcionando tudo direitinho, detalhe, eu, na época, que eu desfiz, eu tinha acabado, de comprar uma GeForce 4, aquela MX, 440, era uma, foi uma das primeiras GeForce, GeForce 4, que popularizou, e, o nível gráfico dela, era nível de Play 2, você jogava o Need for Speed Underground, você jogava um, um GTA 3, e cara, era melhor, e ela, tinha uma saída Super Vídeo, então, Nilson, eu tinha aqui meu, meu monitorzinho 17 polegada, tubão lá, de computador, e tinha uma TV de 29 polegada ali, puxava o cabinho, que agarrou, então, eu tinha meu tubo lá, de computador de 17 polegadas, e eu tinha do lado aqui, a minha TV de 29 de tubo, eu chegava lá, puxou o cabinho no AV, eu tinha o Super Nintendo ali na televisão, eu tinha o Neo Geo, eu tinha tudo, prático, era só clicar no arquivo e rodar, não tinha que ficar pegando o ruxo, deixa eu responder aqui, nossos amigos aqui, meu amigo Bruce falou, que começou a emular em 2004, tinha um PC lixoso, que rodava Windows 98, tempo bom, conheci muito o jogo, isso aí, Bruce, começou na mesma época que nós, não, 2004, né, mas, porra, Windows 98, eu já estava no Need for Speed Underground, já, bom, o, olha lá, ele falou que o nick dele é Juntos, vem Nintendo, Nintendo, Super Nintendo, Xbox e VC, tentei, ah, tá, tentei um monte de nome, mas já existia tudo, daí o momento da paranoia, eu criei esse nome, tá explicado, beleza, tá explicado aí, mas o, ele tá falando aqui com o Bruce, outra alternativa pra quem joga no console, são os flashcards, que peguei 400 filas num flashcard com suporte a chips, da família DSV, igual o Top Gear 3000, o Super Mario Kart, e o, e ele falou que comprou, é, um flashcard do Mega Drive, né, cara, que roda tudo aí, e é bem barato, é 200 reais no AliExpress, cara, e foi a melhor coisa que o Bruce fez, que eu que dei ideia pra ele comprar, ele gosta de jogar em console também, falei com ele, pega, sai dessa onda, vende esses jogos, e pega, pega um overdrive e ser feliz, cara, fica dando dinheiro pros outros aí, mano, deixa eu ver aqui o outro aqui, o Simão, mas quando eu joguei Mario Artist, Fence Studio, do, a tela ficou mexendo, ah, cara, aí já não sei, boa noite, já deixei meu lar, que valeu, o retardatário do game, demorou, mas tá respondido aqui, é, eu tentei, mas eles só falam que, a versão 2.0, não lembro, tá falando do emulador 64, né, o Simão? Deve ser. É, nunca consegui fumir as garras, num Neo Geo, apenas joguei isso em 98, se não me engano, é, mas, você ainda jogou, eu, você jogou no Neo Geo, eu nunca joguei no Neo Geo Cartucho, eu joguei no Neo Geo CD, CD, eu vou te falar, eu vou te falar, por que que eu preferi, na época, o Neo Geo CD, porque, eu tinha gravador de CD, na época, então, meu filho, era só pegar ali, abaixar aquela, aquela ISO, na internet, que demorava uma noite, pra baixar, mas o load era osso, mano, o load era osso, olha aqui, era isso, ou era, ou te encaixar dentro do cartuchão, o Vulcan White falou, fala Neilson, fala Sérgio, beleza, beleza, seja bem-vindo, boa noite, boa noite, o Vulcan White, ó, ó, o fim é aí, galera, qual o fim é de vocês, sobre colecionistas e freado, as pessoas que compram, elas tentaram, deixaram pagando a poeira, ao invés de jogar, cara, isso aí é doença, pra mim, isso aí já é doença, porque todos os videogames que eu tenho aqui, eu já mostrei a galera, todos os meus videogames ficam tudo ligado, na TV, meus videogames todos, eles ficam todos ligados, na TV, com cabo, todos eles tem cabo, RGB, SCART, eu já chego, coloco lá e ligo, mano, eu não, deixa aqui pegar a poeira, não, quando eu quero jogar, eu jogo, eu aqui não tenho nem videogame, meu filho, é só o meu, o Sérgio, você já sai com a ação, o Sérgio, é a minha central multimídia, ó, o Marcelo de Jesus falou, sempre comprei consoles, games, pela jogatina, e até hoje, é normal, cara, você gosta mais de console, o Henrique falou, eu joguei Art of Fight, no Neo Geo de cartucho, na casa de um amigo meu, uma tarde, até anoitecer, nem sabia que era caro, e tinha controle arcade, controle arcade dele, era meio complicado, você pegar, né, cara? Eu lembro que, primeira vez que eu vi o Neo Geo, desse na locadora, o, a manete, estava em cima do banquinho, para a gente jogar, o Simon disse, qual, para vocês, qual é o melhor emulador, de Super Nintendo, é o, o SNES 9X, ou o Zenés, cara, o Zenés é muito antigo, foi descontinuado, o melhor emulador, hoje em dia, não vou dizer que é o melhor, mas um dos melhores, aí, depois o Sérgio fala, opinião dele, que eu uso até agora, é o 9X, cara, mais atualizado, está rodando, perfeito, cara, roda tudo, mas também tem o VNES, né, VNES nessa aí, VNES, é, ele é bem pesadão mesmo, tem que ter máquina, para rodar ele, eu rodo, eu rodo tranquilo aqui, porque eu tenho máquina, então rodo. Então, eu, eu, já, pode falar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o B SNES, vamos lá, o SNES 9X, e o Z SNES, eram os, dá uma esperada aí, galera, ele deu uma agarrada aqui, os SNES, fala de novo, eu usava ele no DOIS, fala tudo de novo, fala tudo de novo, agarrou tudo, você ficou agarrado mais de 15 segundos. A pergunta ali, sobre qual o melhor para a Super Nintendo, isso, isso, o SNES 9, o Z SNES, ele era bom em DOIS, então eu usava muito ele no DOIS, quando o meu computador melhorou, como eu era potente na época, eu passei a usar mais o SNES 9X, mas atualmente, eu uso o B SNES, por ele fazer, tu usa três coisinhas a mais ali, que é, fazer um hack to wide screen, dele é maravilhoso, o Mode 7 em HD, e fora os overclock que ele faz, que, por exemplo, quando você joga Final Fight 3, tá falando do B SNES, né, tá falando do B SNES, o B SNES, o, esse, já jogou Final Fight 3? Ele é lotado de, 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 dando porrada 3, 4 personagens, tem aquela, aquela lentidão danada, chega, chega da, chega da doideira, ele é um ótimo jogo, mas eles, mas ele fica pesadaço, eles deram mole, porque eles, eles usaram o máximo que o Sony Nintendo aguentava, só que precisava de um chip, né, precisava de um chip, Então, pega, pega esse B SNES, só faz isso só, pega o B SNES, coloca o Final Fight 3, e dá um overclock de, sei lá, 200, 300% na, na CPU, você vai ver que, que outro jogo, é bem melhor. Sim, cara, se eu não me engano, tem um, tem um arromhack, cara, que os caras fizeram, sem precisar de bloquear, mexer no emulador, do Final Fight 3, que eles botaram aquele, Chive DSF no jogo, aí o jogo, é que ele ficou sem, sem, ficou sem slowdown, cara, nenhum, mas o que a gente tá, eu já vi sobre isso já, é legal, só que, no Final Fight 3, eles não fizeram não, eles que fizeram no Castlevania, Super Castlevania, naquele Grádios, Grádios, isso, no Final Fight 3, eles não fizeram não, seria bom, se fizeram. A gente tava, a gente tava falando do, porque as pessoas, estavam vendendo, né, porque a emulação, chegou num grau, que tá, tá, tá muito melhor, que os videogames, né, tá muito melhor, e tem muita, depois a gente, é, tem muita gente, que se desfez, né, igual você fez, eu não me desfez, porque eu não tinha, com a Sola, quando eu comecei a pegar, o meu videogame, de novo, em 2012, 2013, eu falei, assim, eu até dei mole, cara, esse Dreamcast, que eu tenho aqui, é o segundo Dreamcast, na época, eu peguei um Dreamcast, baratinho, cara, eu acho que eu já tive três, eu acho que com esse, é o quinto ou sexto Dreamcast, que eu tenho, mas esse aqui, não sai daqui não, com o GDMU, GDMU, cabo HDMI, não sai não, esse aqui, só se o cara me der, 10 mil na mão, aí não tem jeito, troca no Peugeot 16, mas, eu acho assim, para quem quer, se desfazer esses consoles, eu acho burrice, mas se a pessoa quer, tudo bem, é o direito dela, o videogame é dela, ela vende o quanto que ela quiser, mas ela tem que botar uma coisa na cabeça, que se você botar o mesmo preço, que todo mundo fede, você não vai vender, você vai ficar coelhinho, e isso só vai vender o videogame dele, quando ninguém quiser comprar mais, aí ele vai vender. É ruim, vai ficar aqui até morrer. Ó, o Simão falou que ainda joga, falei 2 em 2001, cara, eu tenho o meu aqui com HD de 180 GB, IDE, com aquele programa lá, como é que é o nome do programa, ou seja, esqueci agora, é o, o amigo que colocou para mim, pô, não, ele tem um visual azul assim, e tem, e sem mais colher nos jogos, assim com a lista, né, é um que os caras fizeram, o Play 2, vou botar HD, né, cara. Cara, eu acho que eu devo ter uns 5 Play 2, dentro de uma caixa ali, daquele Slim, e, não bota a mão para rodar de jeito nenhum, mil vezes abrir o PCS X2 ali, e botar para rodar. O Vulcan Hot falou, que é rir só na NML, ver os consoles antigos, esses dias eu olhei um Sony Nintendo, 3 mil reais, um PS2 por 3.080, rir de, não, os caras estão doidos, o Vulcan Hot, os caras estão malucos, só que você acha ainda, só que você, o Vulcan Hot, só que você acha ainda, os caras que estão vendendo um preço, mais ou menos, se você ir no primeiro que você ver, você já era, mano. Neils, aquele controle que eu comprei, do Sega Saturn, aquele controle 3D, aquele redondo, eu comprei ele no Mercado Livre, por 70 reais, comprei por 70 reais, hoje é caro, eu vi no grupo Sega Saturn, essa semana, o cara vai vender a Noir, que estava com, não, estava com defeito ainda no fio, estava com medo o fio ali, 350 reais, preço de controle de Playstation 5. A vez que eu vi, perfeito na caixa, estava 500 conto, o meu amigo Bruce falou, venha só nem tirar esse covinhão do bolso, montar uma máquina boazinha, e só cai um emulador de consoles, que eu não tenho, de repente eu vou voltar com o canal, cara, a melhor coisa que você faz, até para fazer live, é uma beleza, cara, porque, cara, você foi live, nossa senhora, cara. Cara, foi isso que eu fiz, há muitos anos atrás, hoje em dia, eu penso assim, meus amigos, até às vezes zoam, chegam aqui em casa, quando eu atualizo o meu computador, falam assim, cara, você está com um computador foda, sinistro, para jogar Street Fighter do Super Nintendo, o que é que tem? Mas cara, eu sempre atualizo, tipo assim, agora eu dei uma segurada, mas quando, a próxima atualização, vai ser para rodar PS3 liso, entendeu? Então, eu vou segurando, seguro, para mim, a geração de PC dura mais, do que a geração de console. Eu acho que a emulação de Play 3, de Xbox, não está tão boa ainda, porque os caras estão mexendo. Não, eu sei, perto do que é, já está bom. Mas ainda, ainda não está, os jogos que a gente quer jogar, não rotam perfeito, cara. É porque você não tem a máquina. Arruma um Core 10 aí, de última geração, para você ver. Não está, não está otimizado, para todo mundo, você tem que ter uma máquina do Cafeta, para rodar, então não está, não está. Não, mas você não pode se basear na máquina do povão, você tem que se basear no top, você está rodando no top. O God of War 3, quando eu botei aqui, eu até apaguei já a ISO, que é muito grande, eu tenho o Focus Fácil no HD, aí eu botei o God of War 3, é um dos jogos que eu mais gosto de jogar, cara. Cara, ele rodava 25 frames, 20, aí eu falei, não dá para jogar assim, não dá para jogar. Mas então, mas nem por isso eu vou falar que o emulador é ruim, não é o emulador, é a máquina. Não, mas foi a época que eu joguei, pô, há três anos atrás, quatro anos, o emulador dele. Mas é pouco tempo, Nilson, é pouco tempo, cara. O Marcelo de Jesus falou que também joga no Playstation 2 até hoje, o único console que tenho, e o resto é só o emulador. Mas o V2, Marcelo, ele é um videogame muito fraco, ele estraga à toa, cara. O F2, o FAT, o grandão que eu tenho, o FAT de gaveta, esse é o melhor, aquele, para queimar, você tem que estar com as armas. Eu já penso o contrário. Não, aqui, o Bruce, o Bruce falou que ele tem um Playstation 2 de tijolo, com HD de 500, com, aí, é o FL, é isso aí, o meu tem o FL com HD loading. Crocância máxima, o Bruce, eu ainda tenho cabo, o cabo videoconfonente, cara, eu rodo perfeito aqui também. O... 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 Tá falando... Beleza. Aqui, o Marcelo falou que queria ter mais consoles, mas agora não é viável. não, agora é impossível, cara. O FF, o FF, o FF, o FF 2 loading, é muito bom, é... O Simão falou, o meu, o... o meu roda CD, e feita para rodar GTA San Andreas, e do Deadpool, meu Deus, o Hack bravo, né, o Simão? O... 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 O Bruce, aí, meu amigo Bruce, falou, o pessoal acha que a máquina é boa só para rodar jogos atuais. Eu, na época, tinha um FX Bulldozer, com 16 gigas, 6-core, 3.5, placas a FI, lembro qual mais não era o PC foda, mas eu jogava a Nintendo e Mega. O negócio, o Bruce, que o pessoal não entende que a gente é das antigas. A gente joga tanto jogo novo quanto jogo velho, não tá nem aí, cara. E eles não, eles montam a máquina para rodar jogo novo só, apenas, mas nada. Nilson, eu, eu, nessa minha, abraçar PC, é, até disso aí que o, que o, que o Bruce está falando aí, que é o seguinte, eu atualizei o meu PC. Isso não quer dizer que eu desfiz do passado. O passado vem todo junto, e aí o novo vai vir para você se adaptar, entendeu? É por isso, que o Bruce faz do antigo. É por isso que eu acho PC a melhor plataforma, cara. Videogame é bom, é, mas cara, PC não tem como, cara. Tem gente que, é igual nosso amigo Vini e nosso amigo Luiz. Aí, valeu para vocês, quando vocês vão ver, vocês vão ver essa live aqui, eles só jogam em console, cara, eles não conseguem ficar na frente de um PC para eu pular. É porque eles não criaram, pertençação, eles não criaram um ambiente para se jogar, entendeu? PC. Eu, por exemplo, o pessoal fala assim, ah, eu não jogo PC, eu jogo só videogame. Por quê? A experiência de jogar videogame é o quê? É você pegar o controle na sua mão, sentar no sofá e olhar para a televisão. Basicamente isso, isso é a experiência de jogar videogame. A experiência de jogar fliperama é o quê? É você estar em pé, numa manete de arcade, a experiência de jogar no PC. É teclado, mouse, monitor. Então, quando o cara, às vezes, chega para mim e fala assim, ah, você não tem a experiência de jogar no console. Para mim, é besteira, bullshit isso aí. Isso aí é conversa fiada. Por quê? Eu criei o ambiente para jogar no PC, no PC console. Por quê? Meu videogame é meu computador, então ele fica plugado na televisão, eu pego o meu controle tanto de Play 3 quanto de Saturn que eu uso nele. Não uso teclado nem mouse, tem um controlezinho aqui, o Air Key, tecladinho, tecladinho. Meu amigo, aqui, meu amigo João Lúcio, meu amigo João Lúcio, ele sempre jogou em locadora, sempre gostou de videogame, mas nunca teve um console e hoje ele tem VC, cara. E quando ele vai jogar jogo antigo, ele mete em moda, cara. Tá certo. Então, ainda mais, eu perco um tempão, cara, eu adoro ficar catalogando os jogos. Você já viu aquele sistema que eu uso, o Loutbox? É, mas aquilo é complicado de fazer, cara. Aquilo é uma descreva. Nem tanto, nem tanto, é fácil. É chato. Depois que você pega o jeitinho, ele deixa tudo bonitinho, né, Wilson? Você chega aqui, olha. Aqui, olha o Nintendo Switch, estão jogando vários games no Yuzu a 60 frames, de boa. Agora eu vou cobrar um Nintendo Switch e um jogo com R$ 400, tô fora. Você tá certo, cara. Eu zerei esses dias Metroid Dread no Yuzu aí que o Sérgio me deu até uma chavinha. Cara, eu zerei Metroid Dread em um jogo novo. Se for pagar, eu vou pagar 400 fall e tá rodando perfeito. É o único jogo que rodou perfeito aqui, cara. Ele, Street Fighter e Ninja Gaiden rodou perfeito. Os outros jogos rodam carpegando, né? Mas esses jogos rodam filé, cara. É, depende, depende muito. Aí, o Bruce falou que nós somos dinossauros atualizados. Mas, voltando no tópico, cara, você já deu sua opinião que você vendeu, a melhor coisa que você fez foi ficar com o seu computador. E eu acho o seguinte, eu acho que a pessoa, na minha opinião, o Sérgio foi muito radical, mas isso aí já é a coisa dele, a opinião a respeito. Mas, eu na época, mesmo que eu me oferecer, eu não desfiz os meus consoles, porque eu sempre quis ter ele e na época eu não podia, porque eu era moleque e a gente era pobre. O pai e a mãe da gente, se você não era para pensar, o pai e a mãe da gente se matavam para arrumar um consolezinho velho para a gente. A gente nunca deu valor, sabe, depois de velho, que você dá valor, porque era difícil naquela época deixar de comprar as coisas lá dentro de casa, comprar videogame para a gente. E hoje a gente sabe de dar o valor, sabe que a mãe da gente fez muita coisa para a gente, muita. Mas, eu falei, quando eu era moleque eu botava na cabeça, falei, cara, um dia eu vou ter todos os videogames que eu fuder. E eu consegui, cara. Eu queria ainda pegar o NES, GameCube, mas está muito caro. Então, eu vou ficar emulando tranquilo. Quando surgir uma oportunidade, eu vou pegar, cara. Mas, eu quiser jogar, eu vou falar, se eu quiser, se eu quiser, jogar os jogos do Nintendinho e do GameCube, eu emulo e jogo. Mata, me mata, me satisfaz, entendeu? mas eu queria ter os videogames. Sim. Então, se eu só botar um adendozinho aqui, quando você falou que quando você pensava em ter todos os consoles que você pudesse ter, é mais ou menos esse pensamento que eu tinha, só que aí eu parei e vi e falei, eu não vou conseguir ter tudo isso, eu não vou conseguir, porque, cara, eu sou paranoico, eu tenho sete teras de HD com ROM, com jogo, que eu nunca vou jogar, eu nunca, a minha esposa fala lá, olha assim, fala, Sérgio, eu vou deletar essas pastas suas, que às vezes ela quer botar foto, botar vídeo do celular para descarregar o celular, e não... Espera aí, gente, vai voltar aí, espera aí, mas é complicado mesmo, cara, a gente quer... Bom, espera aí, deixa ele voltar aí, o Bruce falou, sempre disse isso, o melhor videogame é o PC, porque dele, que partiu tudo, você caiu, deixa eu ler aqui, o kit de desenvolvimento, mesmo do nada, mais que são as PCs customizadas pelas gigantes do ramo de videogame, sim, cara, ele faz os kits de desenvolvimento no PC, né, em cima do baseado no ar do é, mas fala aí o que você estava falando aí, fala de novo. Eu nem sei onde eu parei, onde é que eu parei? Você estava falando que sua mulher estava pagando as fotos. é, então, ela queria, ela, às vezes, quando chega aqui, quer espaço no HD para botar foto, eu falo, não tem, está tudo ocupado. Ah, mas você tem jogo aí que você nunca vai jogar. Eu sei que eu não vou jogar, mas eu quero ele ali, eu quero ele disponível para um dia que eu quiser jogar, ele está bem. Em vez de ser esses caras que ficam colecionando uma estante aqui atrás de um monte de quinquilharia, um monte de jogo, está tudo dentro do HD. Mas se você parar para avançar, não é muito diferente, né? A paranoia é igual. A paranoia é igual, só que a única diferença é que eu não gastei dinheiro para fazer isso. Mas, tipo assim, eu priorizo os jogos, eu não priorizo caixa, não priorizo manual. Ou seja, eu não queria, tipo, eu não queria todos os consoles, todos, tipo, eu quero do Natal e eu não era doente, assim. Eu, tipo assim, eu queria o NES, que eu tive, eu queria o GameCube, eu queria o Xbox, tipo assim, uns, mais ou menos, uns 10 videogames, mais ou menos, eu tenho 7, se eu não me engano. O meu Xbox. Ah, eu não. Eu sou pirado mesmo nessas coisas. O meu Xbox. Achei melhor. Hein? O meu Xbox, o meu Xbox, tem o primeiro Xbox? O primeiro Xbox. Ele está, ele está funcionando. Eu quase, eu quase arrumei um. Então, ele está funcionando. Porque não tinha emulador decente para ele. Então, olha só, ele está funcionando, só que tem que trocar HD dele, tem que trocar HD e trocar algumas coisas. Ele funciona, mas vou ter que gastar um dinheirinho nele. Cara, esse videogame, para quem não sabe, para quem gosta de emulação, é um dos melhores videogames para emulação, tá? Ele roda. na época ele era top. Não, ainda mexe ainda nos emuladores deles ainda. Você não sabia disso? Ah, mas quem tem um 360 não precisa de... Não, aí que está, o 360 nem mexe, eles nem mexem, não sei por quê, cara. Pô, tem um monte de emuladores para Nintendo, Mega Drive, para 360, tem tudo aí, cara. Eu sei que ele tem aquele emulador que você, igual você usa, que é o front-end, né? O Xbox tem... Cara, você fica de... Bicho, você fica de boveira quando você vê aquilo lá, cara. Você fica de viagem. Quando eu vi o meu colega com o Xbox rodando aquele monte de jogo de tudo que eu até falava a plataforma, eu falei, caçamba! Fiquei doido, mano. E você já voltou aquilo numa TV, cara? Nossa, mano. Então, eu estou interessado em comprar um conversor, né? Vou pegar um conversor de HDMI para compor... Responde aí. Responde o Simão aí. Responde o Simão aí. Vocês sabem, é um site para baixar ISO de Dreamcast. Cara, não tem segredo. Eu não tenho nenhum site específico. Eu simplesmente vou no Google, digito o nome do jogo, ISO, ou boto GDI na frente, que é melhor você pegar a imagem GDI. O... Eu vou te indicar um site bom no primeiro site. Ô, Simão, vou te indicar... Ô, Simão, vou te indicar o site bom que é o cdromance.com. O cdromance.com tem todas as ROMs e ROMs ROMs traduzida de português, de inglês, de jargonês para inglês. Tem tudo lá. Dá uma olhada lá. É cd... Como é que é o nome? cdromance.com. 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 Uma ISO americana. Se não tiver americana, japonesa. Se não tiver japonesa, europeia. Porque europeia é sempre a última opção. Porque europeu de Dreamcast aqui eu só tenho exclusivo. Eu acho que é o EFA e o Headhunter é americano. Porque geralmente esses jogos eles rodam a 50 FPS. não, Headhunter é 60. Headhunter é 60 só saiu no Europa. É 60, né? Só saiu no Europa. É, então tá bom. Porque geralmente ROM europeia é zoado. Porque ele saiu ali no finalzinho, né, cara? Ele saiu em dezembro de 2001. Então ele... O videogame já tava morto já e foi um brighter presente que a SEGA deu pra galera, né, cara? É. É... Metal Gear do Dreamcast. Mas falando lá, cara, pra mim melhor que Metal Gear. É... É... É porque eu não gosto de Metal Gear. Eu não gosto de Metal Gear. Eu não gosto de Metal Gear. Pô, Neils. Eu vou jogar Metal Gear 2. Como eu tava falando, o Sérgio foi um pouco radical aí com... Mas saiu de cada um. Cara, eu acho assim, se você não fode ter os consoles hoje é mula tudo, cara. Faz igual o Sérgio. É mula tudo, cara. Não... Porque tá caro. Não tem como. Mete emulação, cara. Agora, se você já tem os seus consoles e não quer vender, cara, deixa eles aí, cara. Deixa eles aí e vai jogando seus emuladores se você tiver um PCzinho, né, cara. Não precisa ser radical, não, mano. A não ser que você fale, não, Neils, eu quero... Tô precisando aqui de vender. Tô passando um aperto. Eu não quero mais console na minha vida. Vai fazer igual o Sérgio. Eu quero só o PC. Cara, vende tudo. só que bota na cabeça aquilo que eu falei agora. Vende abaixo do preço. Porque se você botar o mesmo valor que o pessoal tá pedindo, não é sério. Você não vai vender, não. Vai ficar pra sempre aí se vender. Vai ficar aí, ó. É anúncio de dois anos. Já vi anúncio no... Eu já vi anúncio no OLX... OLX não, no Mercado Livre de cinco anos mesmo o preço tá lá, cara. Vai vender nunca. Vai vender nunca. Mas vamos pro próximo tópico pra... Senão não dá tempo, né? Daqui a pouco tem que tomar meu remédio. E Sérgio... Sérgio, meu Deus do céu, Sérgio. Fala aí, Nilce. Por que... Por que que na cena atual dos retro games, nós, véi, a cena atual tem um preconceito enorme, principalmente os colecionadores aí, tem um preconceito enorme com os emuladores, cara. Por quê? Será que eles querem valorizar demais os seus jogos, os seus consoles? Eu creio que sim. O que que você acha? O que que você acha? Eu creio que a... Não, não sei. Eu posso dizer o que que seja isso. Não, eu quero dar sua opinião. Você dá sua opinião. É. Existe uma parada que o cara que talvez queira valorizar o passe. Sim. Vamos supor. O cara gastou uma grana com o videogame, tá... Tipo assim, ah, eu tenho isso daqui, então... Ninguém que não tenha não vai conseguir a mesma experiência, não vai ter o mesmo feeling do que eu tenho, a não ser que você... Fica com a investição na experiência. A não ser que você compre e aí você vai pagar um pouquinho mais caro, entendeu? Então, pô, fica aquela coisa lá, eu tenho Street Fighter 03 aqui, original de Saturno. O que eu acho... Tipo assim... Ai... O que eu acho muito sério é o seguinte, é aquele lance que a gente falou lá no começo. O cara, ele acha... Muitos colecionadores, não são todos, né? Ele acha que videogame é investimento. A gente falou, videogame é diversão, não é investimento. Se você comprou, vai investir, você é otário, você compra aí, mano. Tá uma ideia. Ou é esperto, né, Nils? A gente, às vezes, que é otário. Eu não sei. Eu só sei que no meu conceito, eu vejo... Eu sempre vi como diversão. Sim. Tanto é que eu sempre... A palhada que eu sempre falo, videogame não é só hardware. Videogame é software. Você quer uma coisa que me mata é ver alguém com o jogo lacrado. Minha cabeça chega a doer, cara. Minha cabeça dói. Porque não tem os jogos aqui da Old Game que eu sou patrocinado? Tá aqui. Não vou nem mexer, não. Tá aqui, aqui. Cara, os jogos chegam lacradinho. Aquele cheirinho, cara. A primeira coisa que eu abro, eu mostro à galera nos vídeos como é que é o produto dos caras. Cara, é igualzinho os antigos. Mesma coisa. Mesmo sentimento. Cara, vou ver, cara. Videogame, console... Isso é falta de amor, Nils. Choco. Foi feito você abrir e jogar, cara. Se você deixa aberto. A não ser que você compre 10 cópias, abre um e os outros só vão vender. Aí você é espertão. Você é o famoso stonks. Famoso o cara que só quer ganhar dinheiro com o varado. Aí, promulheceu. Então, eu acho que essa galera acaba desvalorizando. Aí, às vezes, o que acontece? Olha a emulação. Emulação, em muitos casos, não poucos, é muito superior ao original. Que, por exemplo, ah, pô, eu posso estar jogando o Dreamcast aqui, deitando o SEI, em resolução altíssima, em widescreen. Pô, coisa que eu nunca vou conseguir isso no Dreamcast. Não tem adianto. Você pode pegar o cabo que for, conversão que for, não tem como. O widescreen joga. Você não joga em alta resolução. Muito alta, né? Mas o widescreen como? De... Você joga normal. Game Shark? Não, roda normal. A ISO modificada. A ISO modificada. Ah, tá, tá, tá. Tô falando da pessoa que vai chegar lá, vai botar o CD e vai jogar. Não tem como. Não tem como. Então, o cara chega e desvaloriza. Fala assim, ah, o importante é a experiência. Você tem que estar aqui, ó, limpando o CD na camisa, dando aquela sopradinha no pelinho, colocar lá, escutar o recorde do Dreamcast. Recorde, 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 recorde. Isso é experiência. Então... Nossa Senhora. Eu tô fora. Eu conheço, eu sei como é que funciona o esquema, mas eu não fui picado por essa... Essa nostalgia. Meio que fugindo um pouco do assunto e entrando também, nós estávamos falando aí, cara, Dreamcast na época, de noite eu queria jogar até de madrugada, não tinha como, porque meu pai ouvia, cara. Meu pai e minha mãe ouvia o videogame e era barulhento da desgrama. O ventilador dele fazia... Hã? Tá jogando... E você vai tentando jogar que ele sou de oportuno e tal, né? É. A gente tava jogando de madrugada, cara, meu pai ouvia. Vocês tão jogando aí, porque, cara, o videogame, a ventoinha dele fazia um barulho desgramado e o leitor dele fazia mais barulho ainda, cara. Você ia falar, caraca, mano. Aquilo de noite, eque, 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 eque. Aí minha mãe, ó, vai dormir. Aí eu conseguia jogar. Meu MEP, meu SNT, eu ligava lá, cara. Botava no volume 2, só ouvia, só dava a mim ouvir, cara. Tranquilo. Fazia nem barulho. Então, isso daí, isso daí é um preciosismo da galera, que, às vezes, o seu youtuber famoso lá, que tá com aquela estante lá atrás, chega pra você e fala quando te passa essa história. Aí você vai lá, segue o que o cara tá falando, gasta uma grana, compra lá o videogame. Aí, dependendo do seu dinheiro e investimento, você ainda vai gastar uma grana com leitor de cartão, GDMU, seja lá o que for. No caso, vamos botar o caso de Dreamcast. E aí, meu amigo, daqui a algum tempo, capacitou lá o seu Dreamcast, lá a história, você vai ter que gastar mais dinheiro aí com o conserto, que não adianta. Um dia, esses aparelhos vão embora. De um jeito ou de outro. Bota na cabeça, galera que gosta do conserto. Vão embora. Não tem jeito. Você só tá protelando o fim, mas uma hora vai chegar. Todos os Hadoé vão morrer, e a única salvação dos Hadoé, quando eles morrem, tudo, pra quem gosta ainda de Hadoé, vai ser aquele mister, que ele emula, ele emula não, ele simula os Hadoé original dos consórdios, né, cara? Mas aí, é gastar dinheiro do mesmo jeito. Sim, sim, mas tô falando assim, que é quem gosta. Pra quem gosta. Pra quem não gosta, vai emular de qualquer jeito, porque gasta nada. Mas, cara, você já deu sua opinião, mas é sobre os colecionadão, mas e o preconceito, cara? Tem maluco que chega assim. O preconceito é isso. Cara, mas tem, ô Sérgio, igual, eu não vou falar qual que é, qual o YouTube que é, que é um YouTube que você conhece, que a gente gostava, que a gente gostava muito, eu gostava muito, o cara tinha um conteúdo, o cara tinha um conteúdo extraordinário, não era canal grande, não é canal grande, mas o canal do cara, dava gosto de assistir as gameplay, cara, e o cara é um, o cara é, ele é florista demais, você já até tretou com o cara lá na live dele lá. Não, nem tanto, nem tanto, que isso. Joaquim, Joaquim. Eu só, eu só, eu só, eu só fiz uma pergunta e... E ele ficou, ficou... O pessoal leva mal, né? Não é. Deve levar mal, porque, pra eles, pra você, você tem que já... O negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, existe um cagador de regra. Ele é. E ele é. Então, o que que acontece? O cara pode chegar pra você e falar assim, o ideal mesmo, não é você usar um Everdrive, é você ter o cartucho do jogo. Você tá entendendo? aí, meu amigo. Aí você já tá cagando uma regra fortíssima. Não, olha só. Nem todo mundo tem grana pra ter todos os jogos. Esse cara, eu não vou falar o nome, quem quiser, se quem quiser pegar, vai pegar. Vai pegar assim, no ar, né? Eu não vou falar, eu não vou falar. Esse cara, ele é tão furista, tão furista, que o cara, ele... Não, ele acabou, o que você acabou de falar, isso aí, ele falava, que experiência boa é jogar no cartucho, não é em Everdrive. Falei, porra, velho. O que que é isso? A doença, mano. Sendo que é a mesma... Eu nem sabia disso. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, porque o Everdrive, ele nada mais faz do que dumfar, ele dumfar a ROM que tá no cartão pra dentro do cartucho, o cartucho lê, ele deixa lá na memória flash do cartucho, e você tá jogando como se fosse um cartucho normal, cara. Só que o cartucho, como a gente joga, dos antigos, ele só é gravado uma vez. Gravou nele, já era. E os Everdrives são regraváveis. Eles são cartuchos regraváveis. Não são emulação. Tem uma galera aí que hoje em dia só joga no videogame se ele tiver no Cabiscart, se ele tiver no Conversor RGB. Meu amigo, na época que eu jogava Super Nintendo era no RF. Eu pegava meu vídeo cassete pra converter. Tudo bem, Sérgio. Eu também jogava no RF, cara. É horrível. Mas eu não sinto nostalgia disso, cara. Era uma... Não. Não, mas se o cara quer ser o nostálgico mesmo, quer ser o cagarrega da parada, meu amigo, então bota uma TV de 14 polegadas pra ter branco aí, que eu jogava botar uma TV 14 poeta e branco. É por isso que eu falo. É por isso que eu falo. O furista é o mané. Por quê? O cara acha que a melhor experiência é jogar na televisão 14, é botar no UHF, botar na anteninha. Mas não, cara. O melhor... O melhor que você pode extrair de um console, você que é consolista, é você botar um cabo RGB no videogame. É botar um conversor, você vai ver o que que era o videogame na sua essência. A melhor imagem, entendeu? Mas o que eu tô querendo te passar, o que eu tô querendo te passar é isso. Se o cara caga a regra pra verdade é você jogar no cartucho, então você chega pra ele e fala então a verdade agora eu não cago a RF. Pois é, ué. Mas é isso que eu tô falando. Eu não gosto de ser furista demais, cara. Porque o cara ser furista demais, ele se ferra, mano. Porque ele tem um... Ele é muito extremista demais, cara. Eu chego a ser chato, você sabe que eu sou chato quando eu começo a querer comparar a emoção, coisa assim. Aí o cara fala meio assim, ô Sérgio, aí o cara fala meio assim, pô, aqui eu ferro de dois quadros, sendo que o cara tem um olho de água. Que porra aí? Que porra é essa, mano? Não tem como, Sérgio. Os ciclos não são perfeitos. Os ciclos não são perfeitos. Sérgio, não tem como o cara sentir que perdeu dois quadros no jogo. O cara é o que? Capeta? Capeta? Não tem como, mano. Presta atenção. Eu, eu, emulação, tudo bem, o cara chega pra mim e fala assim, o cara é vomido. Quando você vê que o cara é haterzinho de emulação, a primeira coisa que ele fala, input lag. Não existe. É a maior... Não existe. Não. Pode existir. Pode existir. Pode existir. Só que é uma parada tão imperceptível, cara, que nenhum ser humano normal consegue identificar. Ou seja, hoje mais não, cara. Eu acho que na época, lá no começo... Não existia, no meu primeiro emulo de Mega Drive não tinha input lag, cara. Não tinha isso, não existia isso, não. Devia ter um cadinho, porque muita gente que emulou lá no começo acha que é assim até hoje, igual esse cara que a gente tá falando. Só que o cara até hoje... Tem cara que confunde... Tem cara que confunde input lag com... com duas coisas. Com... Às vezes um jogo dá uma engasgadinha. Emulação... É possível engasgar alguma coisinha, mas por quê? Você tá no sistema operacional aberto, o Windows tá ali. Jogo de PC dá engasgada. Você não tá no sistema fechado, igual o videogame é. Ele tá aberto. Só que, cara, se você tiver a máquina toda organizadinha, bonitinha, isso bobear nem ocorre. Não acontece. Ainda mais jogo antigo. Já disse, você jogou no Capitão Comando aqui de CPS1 no Mami, que perfeito. Não deu uma travada em nenhum segundo. E outra parada, as telas de LCD, ela não tem o tempo de resposta igual a tempo de resposta de uma TV de tubo. Sim. A TV de tubo, ela tem, meu amigo, é zero... Sei lá, é um número tão pequeno de tempo de resposta é muito grande. O bom é jogar no mínimo, no mínimo, 5 para baixo. 5 ms para baixo. Tá, tá. Então, você quer comparar, se você pegar, eu já fiz esse teste uma vez, você pega uma TV de tubo e pega uma TV de LCD. Filma, bota as duas assim, lá do lado, bota um cronômetro, um timer rodando ali, direto ali, e bota em slow motion, você vê que a LCD tem um raio de um micro atraso, mas tem. Isso é culpa do emulador? Não. Isso é culpa do raio da tela que você está tendo para transmitir o negócio. Então, esses jogadores de Counter Strike, sei lá, de FPS aí, compram esses monitores de 120 Hz, 240 Hz. Por quê? Porque eles querem diminuir esse atraso, esse input lag, esse atraso. aí, eles imputam um problema no emulador que não existe. Não é o emulador. É a sua coisa ali. É a sua tela. São vários problemas, né, cara? E aquilo que a gente falou, o cara é tão desatualizado em emulação, o cara mexeu em emulação há 20 anos atrás e acha que é a mesma coisa de hoje. Não é, mano? Não é. E o cara só mexia com videogame. Tem. O cara só mexia com o console. Aí, quando ele foi emulador, mano... Eu vou te falar uma coisa. Eu tava jogando... Eu tava jogando, não. Eu fiz um vídeo, foi aquele meu vídeo top 3 emuladores de Sega Saturn. Entrou um rapaz lá no comentário e falou assim, ah, esse gráfico feio aí não é do Saturno, não. Isso aí é do emulador. Não, nada a ver. O Saturno não tem essa transparência feia aí, não. Ele falou assim mesmo, você pode ler no comentário lá e botou isso. Eu falei com ele, rapaz, isso é porque você tá vendo o jogo na LCD. Se você pegar o Sega Saturno e colocar ele na na LCD, é essa imagem que você vai ter. Não é... Não é aquela imagem que você tá vendo na TV de tubo. A TV de tubo, ela dá uma disfarçada na imagem. Ela dá uma filtradazinha, um skyline ali que vai deixar mais suavizado. Mas aquilo ali é a imagem crua do Saturno. Você puxar do RGB, jogar ali, é o Saturno rodando. Ô Sérgio, eu acho que é o maior vouver é o cara ter... É o cara ter... Preconceito com o emulador, cara. É, mas tem. Não adianta, não. Eu já... Eu tô embarcando na... Naquele... Aquela memezinho que você botou do Sonic, do Tails. Os emuladores. É gostoso demais. Eu tô embarcando, não. Eu embarco nisso aí há muito tempo. Nós embarca há muito tempo. Porque, cara, eu nunca tive esse preconceito. Eu sempre gostei de videogame, mas eu sempre usei meus emuladores, cara. Eu não tenho esse preconceito. E quando eu vejo o cara com preconceito que eu tenho emulador, eu falo, cara, esse cara é doente, velho. É doente? Eu achava que isso não existia. Doente, mano. Eu achava que isso não existia. Eu fui descobrir isso agora, recente. Eu já vi, cara, querer, tipo assim, querer até fazer... Como é que fala? Justificar. Falar que emulador... Igual você falou, tem um roda direito, dois frames, não sei o quê, tá ruim. Mas, cara, até... Não tem como... Escuta o que eu tô falando. O FPGA, que você comentou, é o novo caminho pra essa galera de antes emulador. É chegar e falar assim, ah, meu amigo, eu gastei 5 mil nisso aqui, isso aqui é melhor do que seu emulador, você tá entendendo? Isso aqui bota na cabeça. E aí, meu amigo, pode até ser... Vai cair nessa, cai? Não, olha aqui, pode... Esse cara tem que botar na cabeça, Sérgio. Pode até ser melhor que emulador, mas não é pra qualquer um, porque o Mister é 3 mil reais, e ele ainda está em andamento. E ele ainda está em andamento. Andamento. Para pra pensar... Para pra pensar nessa frase que você acabou de falar. Pode até ser melhor. Melhor em que? Tem que parar pra pensar em que? Em que? O que vai ser melhor? O ciclo dele é perfeito? É isso que é melhor? Porque o jogo está ali. Não, olha aqui o que eu estou falando. Pode, eu nem estou botando como se é. Eu estou até falando assim. Estou fonderando. Não, Nilson. Ele, pra mim, ele pode ser... Ele pode estar ali, é a máquina do arcade perfeita ali, sem tirar nem pôr. Pode ser. Mas ainda assim não justifica. Só se isso custasse preço de banana, custasse precinho de... Pecinha chinesa comprada ali, tudo bem. Mas você fala assim, pô, estou comprando uma parada aqui que é desse tamaninho, do tamanho de uma carteira, eu vou plugar o HDMI, vou botar na televisão, e aí o consumo de energia, meu amigo, supimpa, não gasta nada. Só isso que olha, Fernando, é o consumo de energia. Consumo de energia. cara, porque, cara, eu posso estar com uma máquina top aqui no meu computador pra ficar jogando Cadillac Dinossauro, e aí, meu amigo, estou gastando mais energia que se eu estivesse com esse FPGA, você está entendendo? eu vou ter a mesma coisa, então eu... e pagar 3 mil, 5 mil, é ruim, dá não. Compro uma RTX aí, qual RTX está na moda aí? Melhor. Eu acho assim, cara, com 3 mil você não compra a placa não. Compra não? Caramba. Ferrou. As placas hoje, mediana é 3 mil, as médias é 3 mil. Por exemplo... 5 mil compra, 5 mil compra. Por exemplo, a RTX 3060, que é de entrada, né? Uhum. Puxa aí, agora no zoom aí, puxa aí. Está quase 4 mil reais ou mais, cara. Acho que é 4 mil reais. 3 mil e 6060, deixa eu ver aqui, Ray Tracing X. Quantos? Rapaz, a página não carrega. Estou esperando aqui, mas não carrega não. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Abriu, abriu, abriu. Caramba, 6 mil, 4 mil, 4 e 300. Eles falaram, não compra, 3 mil você não compra mais nada, mano. Ó, achei aqui, de placas GeForce, RTX, caramba, abre, 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 Valeu, Helder. Valeu, vou ter gostado da live aí, cara. É, 2060. O Helder falou que a live está top. Opa, obrigado, Helder. Mas, cara, eu acho assim, se você tem preconceito, meu amigo, você tem que mudar seus conceitos aí e, porque não é qualquer um que faz de ter, não é qualquer um que tem seu estilo de vida. Você é um playboy. eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fingir que os caras não têm esse preconceito por conta de preço, por causa de preciosismo do aparelho. Vamos dizer que o cara só, ele só, assim, teve uma experiência ruim. O cara, tem lá o videogame dele, tem o, vamos supor, o cara tem lá seu Dreamcast, bonitinho lá, funcionando 100%, aí ele vai na casa de um amigo, o amigo dele tem um smartbox lá, ou ele tem um Raspberry Pi, e ali tem emulador de Dreamcast. E aí o cara roda ali pra ele ver, ele olha aquilo ali e fala assim, caramba, cara, tá tudo travado, tá tudo ruim. Aí ele pensa realmente, ele fala, nossa, emulador é uma merda. Vai dizer que ele não pode pensar isso? Ele pode. Você tá entendendo? Por quê? Porque, uma, ele não tem saco pra pesquisar sobre o assunto, ele não tem tempo pra ficar lá baixando o emulador, ou tem um computador em casa pra teste. Ele acha que o emulador, às vezes quando a pessoa usa a palavra emulador, ela, emulador é um campo muito amplo, cara. O cara pode chegar pra mim e falar que o, o ZSNAs não roda Star Fox, mas os, os Nero 9X roda. Você tá entendendo? Então, o emulador, meu amigo, tem que falar, que emulador que você tá falando? Tem que saber que emulador que a pessoa tá falando. O cara tem que saber o emulador, tem que saber a marca. Ele não pode chegar e falar, ah, o emulador é ruim. Não, qual? Qual que é ruim? É igual que você falou, tem cara que não quer saber de mexer em emulação, cara. Ele não sabe mexer em nada. Igual nosso amigo Simão aí, pô. O cara tem receio. Simão chega lá e fala assim, eu não roda, nunca consegui rodar o Projeto 64. Aí ele vai falar que o Projeto 64 é ruim. É porque ele não conseguiu, ele não sabe mexer. Aqui, olha aqui, eu não rodo o 64 porque eu não gosto do console. Pra mim não tem nada pra me jogar. Entendeu? Porque eu já rodei, eu já, eu tinha o Projeto 64 das antigas e rodava na minha máquina velha, rodava, rodava, tranquilo. Eu lembro que o primeiro emulador de Nintendo 64 que eu rodei na minha vida foi nessa Voodoo 3 que era o emulador 64 caramba, agora eu vou lembrar o nome. Ai, eu não vou lembrar o nome agora não. Cara, ele só rodava o Mario 64 bem. Os outros, Cruises do USA, GoldenEye, era lixoso, horrível. Mas o Mario 64 perfeito, cara. O meu rodava os jogos todinho. Só que eu, eu falava assim, 64 a mim não tem jogo aí não. É, mas 64 eu rodava bem pra você porque você já tava em 2004. Eu tava falando isso de 99, 2000. Não, eu era em 2006. É, 2006. Já tinha tempo já. Então, aí quando apareceu It's me, Mario, aquela resolução 800 por 600, eu, putz, cara. É, vamos aí pra, vamos aí pra... Vamos pra próxima, vamos pra próxima, vamos pra próxima. Com a próxima, o que tá demorando demais e já tem duas perguntas ainda, né? E já, já tamo aí uma hora e meia já de live. Vamos lá. Bom, a próxima, é o, é o, a próxima, o próximo tópico, né? Cara, emulação de Sega Saturno, Sérgio. Porque muita gente fala ainda que não roda. Será que a falta de se atualizar na cena de emulador é freguiça mesmo, brava, dos caras? Ou os caras que não tem computador vão rodar, Sérgio? O que você acha? A primeira pergunta, se o Saturno, rapaz, Daniel, espera aí, eu tomei, quase caí aqui da cadeira agora. Mas o Saturno, é, muitos falam que não roda, por falta de conhecimento. Isso. Porque Saturno, na verdade, eu já emulo o Saturno desde 2000 e, deixa eu ver lá quanto. Eu, desde 2009. Desde 2009. Eu joguei desde 2009. É, por aí, eu acho. Desde 2009. Eu emulei ele no K63, com um emulador chamado Guiri Guiri, Panzer Dragon, foi o primeiro jogo que eu emulei no Saturno. Rodou mal pra caramba. Aí, depois, eu só fui rodar bem no Atom XP que eu tive. Porque aí, o Atom XP, ele tinha uma instrução lá que os meus processadores antigos não tinham. Aí, já passou a rodar a Sega Saturno. Perfeito. Tudo que eu jogava ali, meu amigo, tranquilo. Mas, Sérgio, mas é uma mentira que acabou virando verdade na internet. Tem que desmitir, Tem que desmitificar, porque, tipo assim, o cara, hoje chega, tipo assim, você mostra, você tá jogando um Saturno na live. Ó, os caras, quem que é isso aí? Console? Você não? É emulador. Os caras, não, é mentira. É mentira. Não rodaram, não. Isso aí é console. Todas as minhas, você sabe que eu não tenho videogame. Todas as lives que eu faço é do emulador. O Shinobi Legends, eu zerei ele na live e no emulador. Aí, aí, o Vulcan White tá por dentro, ó, ele consegue rodar no SSF e no MediDark. Ô, Vulcan White, conta pra mim aí qual é o seu processador, que isso aí é importante. Então, Nilson, uma, é a falta de conhecimento da galera em relação à emulação do Saturno. Porque o Saturno, ele tem esse, como é que fala? Essa maldição do, do, de ele ser um videogame complicado de programar. Só que programação, ele é um monstro. Ele é um monstro. Só que programação de jogo não tem nada a ver com emulação. Tava meu remédio aqui, Tava meu remédio. Tá, tá. Emulação não tem nada a ver com programação, assim, do videogame ser difícil ou ser fácil. Isso aí não interfere em nada. A galera, pra você se atualizar, que nem ele tá aqui, ó, que às vezes é preguiça, ou não tem hardware para emular. O que que acontece? Você já, você já testou o MediNap na sua máquina? Nilson? Nunca. Então, o meu computador não é um computador top de linha hoje em dia, não. Ele já tá defasado já. Ele é um Core i5 de quarta geração de 3.5, ou 3.3 GHz. E, cara, perfeito. Já teve gente no meu canal, lá nos comentários, falando, ah, eu testei aqui no meu computador e rodou uma porcaria. Rodou a 5 frames, 15 frames. Aí, eu perguntei ao pessoal qual era o processador. E os caras falaram que era a AMD, a AMD Ryzen. E, eu olhando aquela configuração do cara e a minha, cara, tá aqui, ó. Pau a pau. Só que eu acho que o Madnaf, eu acho que ele é bem adaptado pro Intel. É basicamente isso. Mas isso aí tem a ver, sabe por quê, ou seja, as instruções. Isso não tem a ver com as instruções. As instruções do processador, cara. Processador. Porque eu, depois, o meu último computador de AMD que eu tive foi o Atom XP. de lá pra cá eu tive mais processador de AMD por conta disso. Não por causa do Saturno, mas por causa de emulação em geral. Você pode ver que a ponta da linha, da lança de emulação dos melhores resultados nas máquinas mais baixas é mais caro. Mas o cara tem que botar na cabeça que os computadores, os processadores da Intel é quase o triplo mais caro que os AMD. Então, já que eu não estou gastando dinheiro com o videogame, eu vou gastar dinheiro com o processador. Não, e eu sou o cara que eu não tenho dinheiro nem para o computador e nem para o videogame, então eu vim com o meu. Não tem jeito. Eu prefiro investir no processador e na placa de vídeo, mas resolveu pra mim. O Henrique falou no Ultra 64 eu fui atrás do emulador do Killer Sting 1. Gosto demais desse jogo. Curte, Nels. faz live dele. O Henrique, o primeiro Killer Sting, cara, saiu no Super Nintendo e tem no Mami, cara. Eu rodo no Mami melhor que no 64, tá? Que a versão do 64, que é a Gold, estragaram o jogo, cara. O jogo ficou uma merda. Uma merda. Eu tinha um emulador de... Eu não sei o Sérgio. Aqui, eu não sei o Sérgio, o Sérgio gosta daquilo lá Killer Sting Gold do 64 é horrível. Ah, cara, é bacaninha, bacaninha. A gente tinha coisa melhor na época que era... Não é melhor que o Dark Cage. É adaptado. É adaptado. É porque a única diferença dele pro Arcade é a resolução, que é mais baixa, e os cenários e o cenário do Arcade é todo em animação e o do Clip Do. Coisa é... É 3D misturado. Ó, o Vulcan White tá com a máquina aí, ó. Ó, o Vulcan White tá com a máquina potente, ó. E 7, 8.700. Ou ele é a oitava geração, ou... É, deve ser a oitava geração, 8.700. É a oitava. É a oitava geração. É uma máquina muito superior que o meu computador. Entendeu? Então, roda tranquilo. Isso daí não... Cara, a galera quando fala... É que nem o que você falou aí, o modul de Play 3, ah, é ruim isso aqui. Só que a gente não tem, né, isso? Um computador top pra jogar. No dia que a gente se ativar, você vai falar, pô, esse é o emulador, pô, pra caramba. Ó, galera, vou te falar, emulação de Saturno tá perfeito, não tá perfeito ainda, mas roda quase tudo. Eu rodo com SACF, roda... Se você tiver a ISO, roda direto pela ISO, né, Sérgio? É, hoje em dia o SSF tá rodando direto da ISO. Não cai na conversa afiada de quem não conhece o emulador, tá rodando muito bom, muito bem, e nem precisa de uma máquina tão tensa assim. É, rapaz, o SSF é levíssimo. Ele rodava ele no Atom, no P2. É, é isso que eu tô falando, no SSF. Agora, no... do que o Sérgio tá falando aí, o Madnaf, tem que ter uma maquinazinha mais ou menos. Tem que ter uma maquinazinha mais ou menos. Eu botei lá no site, lá, ele fala que é processadores Intel com a tecnologia, acho que, ou categoria Haswell, um negócio assim. Então, então, galera, o que eu e o Sérgio aqui chegamos, mal veredito, que é o seguinte, a emulação de Saturno não tá 100%, tá aí, 95 aí, 96%. tá muito boa, cara. Não cai na onda de quem não tá atualizado na cena de emulador ou não tem computador, vai rodar, cara. Tá rodando. Tá perfeito. Eu falaria que o Madnaf é 99% e o SSF fica com os 90%. É, mais ou menos isso mesmo. Agora, vamos pra sexta aí, porque a live não vão chegar umas duas horas, não, porque senão fica ruim pra mim, fica ruim pra você. Vamos lá. Quais são os emuladores que você mais gosta, Sérgio? E qual que você está usando mais atualmente? Aham. Então, eu uso muito o Madnaf pelo Saturno e porque ele pega vários sistemas, né? Ele pega a Super Nintendo, o Mega Drive, PC Engine. Ele é com front-end quase, né? É, tem que usar um front-end. Eu uso o LaunchBox ou eu uso o Madnaf? Ele, cara, PC Engine, você já emulou o PC Engine? Já. Você usa qual? O Madnaf? Não, eu uso o PC Engine, não sei o que lá, o nome do emulador. Deixa eu olhar aqui. Cara, o Madnaf, ele pra mim resolveu muito problema do PC Engine, porque o PC Engine nunca tinha um emulador muito decente. Ele era um ótimo emulador, mas sempre dava algum problema com controle, com alguma coisa ali que zoava. E ele emula o PC Engine de CD. Sim, sim. Então você consegue jogar aquele Castlevânia, consegue jogar o Fatal Fury Special. O emulador que eu usei antigamente, bem antigamente, tá aqui ainda na minha vasta aqui, é o VCE, nome do VCE. Eu lembro que eu emulava o PC Engine com um emulador chamado Magic Engine. Ele era bem interessante. Mas, basicamente, hoje, o que eu mais tô usando, assim, tirando os atuais de PSP, PS3, que é o RPCS3, o Yuzu, do Switch. É o que você tá usando atualmente. Pô, cara, sempre eu tô testando alguma coisa nele. O Metroid Thread, ainda tô pra jogar, não joguei ainda, mas já fiz vários testezinhos rápidos aqui, o jogo tá top de bala nele. E o Redream, o Redream, toda hora, eu testo alguma coisinha nele. Eu boto aquele hack de widescreen, vou testando, vou vendo as limitações. É show com o sol, né, cara? Não tem como não, né? Ah, cara, eu gosto muito. Eu gosto de fuçar o jogo, esmiuçar ali, tipo, bota lá, Prince of Persia do Dreamcast, que é do Dreamcast horroroso. Aí no emulador, o jogo, pô, fica menos horroroso, fica bonito, pelo menos. Pô, aí fica show de bola. Eu gosto muito de ficar fuçando muito nos jogos. O Henrico falou que não é o Gold, não. É o primeiro do arcade que ele tá falando. Ah, sim, pô. O Ultrasistopass. O primeiro do arcade, qualquer dia desse, eu faço uma live aí. Vou falar uma coisa, eu nunca consegui rodar o... o... esse Kiddo Stink no Mami. Foi fácil. Já conseguiu? Fácil. Eu nunca consegui. Sabe o que você tem que fazer? É, tem que ter o CHD do jogo, não é isso? Sabe o que você tem que fazer? Você baixa o CHD, bota dentro da pasta, da onde tá as ROM, bota o caminho do CHD, dá um OK, dá um refresh, vai funcionar. Não, mas meu problema tá sendo arrumar esse CHD, tem hora que eu não... Eu tô sem paciente. Eu tenho aqui, se quiser depois. Tem, depois você me passa. Eu já consegui usar esse... aquele gente do Arcade, foi num outro emuladorzinho, que era só dele só, emulador só de... Você joga no Mami, cara, nossa senhora. O Mami é perfeito, o Mami deve ser perfeito. É lindo demais você jogar no Mami. O Vuk White aí que falou, está usando o Duck Station. Cara, o Duck Station, eu perco horas e horas configurando, eu gosto, eu fico configurando lá, eu boto o rack de widescreen no jogo, eu boto o filtro lá, não sei se, não sei se, rapaz, o jogo fica maravilhoso, cara, fica um outro nível. Ou seja, o Duck Station, eu rodo com todos os filtros no máximo e rodando a resolução interna 4K. É, é. Roda filé, Roda filé. O que eu gosto do Duck Station, que alguns emuladores têm... E ele é tão melhor que o videogame, que esses dias, eu mesmo com o RGB, eu escarte ali, cara, quando eu fui jogar, eu falei, caraca, não dá não. Não tem como, porque o RGB, do Playstation é fraco. É fraco, é fraco. O RGB do Playstation é fraco. Você tá jogando o jogo em 320x240, você quer comparar o jogo em 4K? Bom, cara, mas a F-Scale, o mesmo com a F-Scale dá uma melhorada brutal, mano. Dá uma melhorada... Mas não chega a ter. Mas não tem comparação, não tem. Realmente não tem. O emulador é muito melhor, cara. Mas, vou falar agora... Sem contar que o jogo fica muito mais suave, né? Eu vou falar os emuladores. Bom, o emulador que eu mais gosto, cara, é o Carfusion. Quando eu vi ele, eu falei, cara, esse é o melhor emulador. E até hoje, pra mim, é o melhor emulador. Que é o Carfusion, né? É. Porque ele é o emulador que... Ele foi um dos... O emulador que conseguiu rodar todos os sistemas antigos da SEGA, né, cara? Todos. Ele roda SG-1000? Acho que não. Ele roda SG-1000. E, cara, aí, quando eu vi, cara, eu endoidei, mano. Rodar SEGA CD 32X, SG-1000, 2000, 3000, Master System, Mega Drive. Falei, caramba, velho. Uma coisa que eu curto, mas que não é legal, é botar as BIOS no Carfusion. É chato. Mas, olha só... Não, porque você coloca BIOS, se você deixar o jogo sem BIOS, ele roda tudo, tudo, tudo. Não, roda tudo, roda tudo. Se você coloca BIOS, aí começa o seu problema. Que aí tem jogo que a BIOS não vai aceitar. Não, o CHCD tem que colocar. O CHCD tem que colocar. Se você não colocar... Ah, o CHCD, o CHCD. Mas eu falo do Mega Drive e do Master. Não, não precisa, não. Não precisa. O do Master é triste, mas eu coloco, eu coloco. Eu gosto de quando eu escolho o jogo lá, eu gosto. Eu gosto. Muito maneiro. Eu já falei do emulador que eu mais gosto, que é o Cafuzio. Só uma fena que eles têm que... Como é que fala? Eles têm que... É, dar um atualizado. Atualizar. Atualizar ele, né, cara? Que ele tá... Algumas rons aí que a gente quer que rodam, ele não roda. Nilson tá... Nilson tá sequinho pra jogar Paprium aí, Nilson. Com certeza. E... O emulador que eu mais tô usando, cara, que eu tô fazendo muita live, né, cara? É o emulador... O... 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 O 9X NES, né? O... Uhum... E o... Usei demais, né? Fiquei um tempo usando o... O Yuzu aí, jogando Metroid Dread, cara. Uhum... E o Mami, né? Hã? E o Mami também. É, o Mami antigo ainda que eu tô usando, hein, cara. O Mami de 2010, lá. O Mami do Mega Man, né? O Mami... Eu demoro muito a atualizar ele. Eu não atualizo ele de... Eu tava jogando também o Dolph, né, cara? Tava jogando o Dolph. Tava jogando muito... O Dolph é bom demais. Tava jogando muito aí as versões do... Resident Evil Remake e o Zero lá do GameCube. Então, baita jogão, né, cara? Eu lembro o dia que eu vendi meu Nintendo GameCube. Foi no dia que eu rodei Resident Evil 1, clássico, aquele remake. No Dolph. Aí eu falei... Eu falei... Tchau. O Gawai falou aí, ó. Redrim tá perfeito, tá? Tá bom, cara. Tá ótimo. Redrim tá rodando muito bem, cara. Se você souber configurar... Ainda mais agora que ele tá rodando os jogos do Middle C, né? Ou seja, se você souber configurar ele certinho, fica perfeito. É, ele é um emulador bem básico, cara. Eu acho que ele deveria até ter mais configurações. Ele tem muito pouco. Meio estravou ali, ou foi eu que travei? Ih! Deixa eu ler os comentários aqui. Eu não sei. Tô ilhado aqui. Eu já tento ter caído na internet. O contador tá rolando aqui. Eu dei os que travou mesmo lá. Vulk, o Aie tá indo nessa, Vulk. Ô, meu amigo. Obrigado aí pela companhia. Quem tá na área aqui ainda? Érico Moasna? Ih, rapaz. Tô preocupado com o Neils agora. Ih, Neils caiu. Érico Moasna. O nome do meu canal é Game Office. Eu vou deixar o link aqui pra você botar na live aqui. Será que o Neils volta, meus amigos? Preocupado com ele aí, ó. Deixa eu mandar aqui o link do canal. Coloquei no comentário aí. Ih, gente. Não sei nem o que falar aqui. A última... O último comentário do Neils aqui foi dos emuladores dele. Deixa eu ver aqui a última. Eita, ferro. Quem tá na área aí? Helder, Érico. Opa, Helder. Muito obrigado, meu amigo. Se tiver alguma dúvida aí, pode falar aí. Enquanto a gente vai enrolando pro Neils voltar. E se ele voltar, né? Se a internet dele... Tiver... Tiver boa ainda, né? Eu tô preparando um videozinho sobre emulação. Fazer uma... Vamos botar, assim... Comparativo de emuladores e consoles. Pra ver o que vai render desse assunto aí. Como o Neils diz, tem muita gente que tem preconceito com emuladores. Que é brabo. É, gente. Neils só foi e não voltou. Deixa eu tentar entrar em contato com ele aqui. Ah, ele falou que o PC dele desligou. Caiu a energia. Tá esperando reiniciar lá. Meu celular aqui quase desligou. Eu dei sorte aqui de... De ter... Botado o carregador pra... Pra botar que esse nome tinha caído já há muito tempo. Eita, ferro. NSXPC. Rapaz, no momento eu estava comentando sobre os emuladores que a gente mais usa. Mas o Neilsson caiu. O computador dele desligou lá e tá reiniciando. Tá voltando já. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa aí, pode falar, gente. Fazendo a propaganda aí, ó. Meu canal tá nos comentários aí. Quem puder se inscrever aí, agradeço. Então, comparativo, Érico. Desempenho, gráfico, jogabilidade. Tipo assim, você tá lá, que nem o Neilsson comentou agora há pouco. Que ele tá lá jogando o Playstation lá em resolução baixíssima. E aí, cara, você tem um Duck Station, que é um emulador top. Aquele anterior, o EPS-X, já era um bom emulador. Ele já visava uma melhora boa. Só que o Duck Station, ele tem uma paradinha ali. Que, cara, pra mim fez toda a diferença. Que é o seguinte. Quando você configurava um jogo no EPS-X, ele ficava configurado pra todos os jogos. Você tinha aquela configuração pra tudo. Então, vou botar. Joguei Dino Crisis 1. O jogo tá perfeito. Tá tudo ok. Aí, quando você ia lá jogar o Dino Crisis 2, dava uma falha gráfica ali num cenário. O personagem ficava invisível debaixo d'água. E aí, você tinha que fazer o quê? Você tinha que entrar em configurações, alterar um detalhezinho ali pro jogo rodar bem. O Duck Station, não. O Duck Station, ele consegue deixar a configuração fixa no todo. Mas ele consegue também configurar jogo a jogo. Você chega lá, você configura o Dino Crisis naquela configuração. Você configura o Gran Turismo na outra configuração. Então, isso daí, depois de estar tudo configurado do jeitinho que você quer, só abrir o jogo que você vai estar com ele tranquilaço. Isso aí, ó. Você falou aí. Arquídeo de configuração joga-jogo. O emulador de PS3 também faz isso. Eu sinto que tem emuladores... Um emulador que, cara, seria perfeito se estivessem feito isso é o de Play 2. O PCSX2. Porque, poxa, cara, se a galera fizesse isso nele, seria perfeito, perfeito. Por quê? Eu jogo God of War 2. Eu coloco ele em HD. Eu mexo aqui, mexo ali. Show. Jogo perfeito. Aí eu quero jogar Shadow of the Colossus. A Shadow of the Colossus, a sombra fica zoada. Aí eu tenho que ir lá, mudar a configuração. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um PCSX2 para o jogo do God of War. Aí eu crio um novo pastinho, coloco um novo arquivo PCSX2 para o Shadow of the Colossus. Aí um outro PCSX2 para o Ridge Racer. Porque aí, cara, é o único jeito de você não ficar toda hora configurando, desconfigurando. É chato, mas é o que a gente tem no momento. Se os caras conseguissem criar essa configuração jogo a jogo, nossa, melhoraria muito o PCSX2. Nilson acabou de falar aqui que ele está sem SSD. Então a máquina dele demora para reiniciar. Ele não fez que nem eu. Coloquei SSD no meu computador, no Windows e deixei os outros teras lá de HD normal. Para os emuladores e ROMs. Ele está reiniciando lá. Ele vai voltar aí. Eu parei com esse negócio de computador que fazer live no computador porque dá esses problemas mesmo. Hoje em dia eu faço a live só no celular. Você não pode deixar o celular descarregar. Porque aí não tem problema. Tanto no áudio quanto no vídeo. Ai, ai, ai. Outra coisa, outro vídeo também que eu vou ver se eu consigo botar nesse final de semana é sobre emulação em portátil. Eu vou tratar sobre o emulador do Redream no celular e o emulador de Saturn no celular. Eu já zerei Ashtal e Panzer Dragon no celular. Ficou, ó. Não é perfeito igual no computador não mas dá pra brincar dá pra jogar o jogo de boa. E tô jogando muito o Virtua Tennis 2 aquele World Tour todo no Redream do celular. Muito bom. Eu vou até pegar aqui o controle que eu uso aqui rapidinho. Ó Que luxo. Fica bom porque aí você abre ele, ó fecha pode abrir ele que aí às vezes eu uso ele com tablet ou eu uso ele com celular. Fica muito muito bom. Os dois gatilhos aqui os dois analógicos isso aqui é bom também eu já fiz uma uma segunda tela pra pra jogos de Nintendo Wii U que aí eu conseguia configurar no coisa ficava legal ó o Nelson voltando aí Nelson você só está sem sem a imagem peraí você está me ouvindo está me ouvindo estou te ouvindo estou lobarde a voz caiu energia aqui, mano ih rapaz voltou bom o que que nós estava falando mesmo, cara nem lembro você estava falando de seu emulador preferido Kegafusion ah sim o Mami é que eu estava usando estou usando um bocado que eu estava fazendo as lives né desculpa aí galera de ter caído energia aqui mas demorou um tempinho porque meu computador não tem ele não tem SSD então ele demora vai caramba iniciar mas o meu leva 8 segundos desculpa aí desculpa aí o eu estou usando muito o Mami o SNES 9x né cara sim os que eu estou fazendo mais live né cara o fiquei muito tempo jogando o Yuzu aí com o Metroid Dread e outros jogos né que é um baita emulador está rodando perfeito o Donf né cara o Redrim né que está muito bom mas eu tenho outros emuladores aqui cara que eu não é o o Duck Station aí que o VolcaWatt falou né cara está rodando perfeito melhor o Duck Station é top demais o Duck Station cara você tem que tomar vergonha na cara e jogar ele que é o melhor emulador de Play 1 melhor que o videogame tá doido mas mas se você não sabe Nilson eu vou ler para você aqui agora rapidinho a definição da palavra emulação você já viu no dicionário o que significa não olha só presta atenção substantivo feminino ou emulação é a emulação sentimento que leva o indivíduo a tentar igualar-se ou superar o outro competição disputa concorrência em sentido um exemplo em sentido moralmente sadio sem sentimentos baixos ou violência o que que acontece emulação ele não precisa ser a meta dele é ser igual se não superar no caso do Play 1 superou não só do Play 1 você pega o business meu só de você rodar o Final Fight 3 sem dar lag no jogo o Vucan White falou que está indo com o Trampo e está dando boa noite valeu forte abraço meu amigo desculpa qualquer coisa que acabou a energia mas valeu valeu ter ficado até agora valeu nosso amigo do 47 7 aqui Sérgio está te perguntando qual seu canal já mandei para ele canal Game Office acho que ele já se inscreveu já ah tá Nilson deu aquele tombo lá caiu estão falando do que agora emulador ainda com certeza está falando tudo no nível dos emuladores o comparativo fez se fazer o que desempenho como assim o Henrico ah é o que eu estava comentando com ele ah tá não é que eu comentei com ele que que eu vou fazer um vídeo de comparação emulação e original ah tá a gente bateu um papo aqui depois que você saiu para poder entreter o pessoal ó no celular eu cheguei a jogar é isso foi Nintendo no N-Gate caraca no N-Gate mano era um amigo meu tinha rodado o Tombe High lentão mas vamos aí para a última para a última pergunta se eu só abrir meu bloco de notas aqui você quer que eu comece com você agora Nils vou perguntar para você aqui vai emuladores são a preservação da história dos games ou pirataria cara na minha opinião os emuladores eles foram feitos para prever a ação da história do videogame dos consoles da indústria também como a gente disse lá atrás como você bem falou todos os consoles cara eles vão morrer hardware original eles vão morrer porque eles estão fadados nada dura para sempre infelizmente então os videogames todos vão acabar vai ficar só emulação aí como é que sei lá daqui quando eu tiver 60 anos você acha que o Sony Nintendo vai estar funcionando ainda o Dreamcast vai estar funcionando ainda não vai ter cara então a gente vai ter que emular esses videogames que ficou na nossa infância quando a gente depois quando tiver velho só assim que a gente vai poder jogá-los assim cara e pirataria não é porque cara tirando a Nintendo que é a única que traz esses jogos antigos com as suas plataformas e muitos desses hardware são abandonware só quem não sabe são jogos que eles não ninguém mais tem direito neles muitos jogos não todos alguns ainda tem os direitos sobre o jogo sobre a plataforma mas muitos ainda a Nintendo ainda que cobra 15, 20 dólares pra um jogo de sua Nintendo que é uma vacada né cara como se dizerem era pra ser o que? 2 dólares sei lá 1 dólar 2 dólares porque o cara quer jogar aí o cara pergunta por que vai emular porque a Nintendo é safada não tem como ela quer se ajudar mas ela acaba se piorando mas pra mim é isso a emulação é preservação dos consoles dos videogames antigos se você acha ao contrário eu sinto pena desculpa então eu vou falar aqui eu eu vejo os dois lados eu vejo como preservação e um pouco de pirataria mas não os emuladores os emuladores não são pirataria não são pirataria os jogos que são os jogos é que são por conta eu vou falar eu vou falar uma coisa aqui igual o Yuzu é um videogame o Nintendo Switch o que acontecia antigamente o Sérgio a gente emulava uma plataforma que já estava morta então eles não estavam nem aí agora quando a gente emula uma plataforma que está no mercado é complicado aí é pirataria não tem como Metroid Dread que a gente que eu zerei esses dias é 400 da nuvem da nuvem a versão física a versão física deve estar mais de 500 reais eu acho um absurdo você dar 500 reais num jogo é certo aqui é certo o Sérgio piratiar o jogo não você tem condição não você tem condição não quem tem condição sabe o que eu falo compra quem tem compra compra que eu não tenho eu não tenho ainda compra com a ideia de revender ainda compra compra mídia física aquela história porque se você comprar da nuvem vai ficar no seu videogame eu por exemplo eu não tenho os consoles de nova geração não tenho o meu sonho era jogar The Last of Us 2 eu gostaria de jogar The Last of Us 2 só que eu tenho a consciência de que eu não tenho um aparelho então eu não vou jogar não vou fazer o que tá lá tá parado tá uma coisa que eu não vou jogar não adianta agora se o emulador tivesse disponível eu já teria escutado o jogo igual o Metroid Dread entendeu mas o que eu tava se eu não me engano o primeiro Last of Us no Playstation 3 agora do emulador do Playstation 3 tá rodando bem bem filé agora é roda bem roda bem tá rodando a 40 45 mas vai melhorar vai melhorar isso aí o que eu tava pensando aqui é o seguinte nós hoje em dia temos emuladores graças a toda essa galera do Genesynst do Nesticle que foram os primeiros emuladores é o Neo Reis o Mami eu fico pensando aqui se essa galera não tivesse feito esses emuladores naquela época hoje em dia 25 anos atrás 20 97 começou a emulação 25 anos 23 anos atrás 24 anos 24 tá pensa num mundo um mundo paralelo em que emuladores não não existe não existe emulação primeiro que não não vamos botar não existe emulador será que hoje em dia nós estaríamos jogando Cadillac Dinossauro nós estaríamos jogando Bad Dudes vs Dragon Ninja eu acho que não cara eu acho que a empresa Nintendo não se daria o trabalho de criar um emulador pra pra gente jogar morreria morreria foi a Sony cara você lembra no videogame da Sony o aquele o Playstation 1 Slink saiu o o refeito agora como é que é cara a Sony foi é a Sony foi tão burra que ela pegou o emulador de terceiro botou no console dela e falou que ela que fez sim mas é mas você acha que esses emuladores da Nintendo e coisas são feitas puramente por eles não isso aí tem tem sangue do Projeto 64 lá no Mupen no emulador do Nintendo Switch tem alguma coisa deles ali o Henrico falou eu não lembro aonde vi mas eu tinha ideia do que vir a tareira coisa nossa mas na Rússia na época do Play 1 e era era mais 90% lá cara tinha muito principalmente em países de terceiro mundo né cara países de terceiro mundo cara a filetaria com o meu solta não é só no Brasil não Henrico isso me espanta o seguinte a gente vive num país de terceiro mundo mas nós mesmos brasileiros aqui ninguém cria emulador quem cria é essa galera de primeiro mundo aí engraçado que os caras os caras são muito inteligentes os caras são muito sinistros mesmo pra criar uma coisa dessa e vou estar aí disponível de graça pra todo mundo e outro eu fiquei sabendo que tem maluco que faz emulador que nem curte pra ele é como é que fala é um hobby fazer emulador é os caras fazem pro hobby é pro como é que fala superação ela veio assim ah é vou fazer isso aqui vou te mostrar que roda entendeu eu postei aham eu postei foi semana passada acho que foi no clube do arcade não lembro que eu botei assim pra você amiguinho que é contra emulação beleza faz uma live aí de Double Dragon do Zeebo pois é não tem como cara não tem aí alguém lá embaixo lá mandou um dia falando pô é verdade é pô quem dera se tivesse emulador de Zeebo aí um maluco lá embaixo botou assim ah eu posso fazer eu tenho o Zeebo aqui beleza amigo você tem mas 99% da população não tem é uma parada que se perdeu porque vai se perder se não aparecer alguém pra fazer vai se perder se baixavam os jogos pelo o link do o link do da mesma da link do de via rádio do do celular né cara então é eles perderam perderam os jogos eu acho esse tipo que você tá falando esse tipo que você tá falando era lindo demais cara era muito bom era bonitinho bonitinho eu acho que a emulação do Zeebo não é uma coisa difícil ele parece que usa um sistema operacional tipo de celular sabe aquele Symbian da Nokia não lembro qual era a tecnologia da época eu acho que se fosse se o Zeebo fosse um console americano já tinha emulador há muito tempo é porque tá faltando alguém chegar e falar faz isso daí do Nath antes de acabar aqui uma coisa que eu sempre eu sempre achei é que cara emulador de Playstation sempre foi assim ó emulador de Playstation a galera faz numa velocidade meu irmão é que são os que estão em cima na alta é igual o Nintendo não é que são em alta cara é tipo assim o Nintendo fica em segundo lugar mas cara eu lembro que no lado do Playstation saiu rápido demais cara e tava funcional praticamente os jogos tudo funcionava cara jogos tudo funcionava você pegava seu CD lá eu lembro que um amigo meu tinha os jogos em CD ainda naquelas mídias fratas ele botava no computador dele no drive e rodava ele morrendo cara jogava jogava um dos primeiros emuladores de Playstation que eu joguei que eu lembro era sem ser o Bling teve o Bling mas teve um outro chamado Connected Virtual Station já ouviu falar? nunca ouvi falar cara esse emulador ele pra mim ele era por que? o que acontecia? o Bling ele melhorava o jogo ele deixava o jogo bonito 3Dzinho dele mais refinado mas ele dava muita falha gráfica e o o esse Virtual Station o Connected ele não ele ele já usava a resolução original do aparelho mas em compensação o jogo funcionava perfeito outro emulador que demorou uma cara cara CFS3 CFS3 demorou bicho mas o CFS3 demorou porque eles demoraram pra desbloquear a placa quem acompanha emulação igual nós na época eu fiquei doido falei caraca mas o jogo o único jogo que vale a pena é o Street Fighter 3 é só tem 6 jogos só é porque os outros jogos é mediano mediano nada demais graficamente são lindos graficamente é o 2 então mas o jogo não é eu gostei quando eu vi o primeiro emulador de CPS3 era um arquivo pequeno e funcionava bem funcionava leve hoje em dia você roda ele no Mami mas quando ele surgiu eu fiquei impressionado por conta dos jogos que eram ali do coisa mas se você for ver bem na época que ele saiu a gente já tinha o Dreamcast pra jogar um Street Fighter 3DO 3DO demorou um tempão e o hardware dele nem é isso tudo demorou um tempão nossa fui rodar 3DO você quer um sistema que mais demorou e até hoje ainda não é perfeito mas tem muito que melhorar o Xbox clássico é o Xbox realmente ele é um videogame muito varrudo pra época dele mas ele é menos parrudo do que um PS3 e um Xbox 360 ele chega quase no nível 360 não está longe o Xbox ou o Sérgio o processador dele é o PS3 500 MHz não tem nem como pegar perda não é 500 é 8 é 700 MHz 700 MHz e ele tem 128 GB de memória 128 GB quer dizer de memória Mega de RAM é cara qual o videogame na época que tinha estudo eu sei mas mesmo assim isso não justifica ele era pra já ter emulador há muito tempo mas é aquilo que eu estou te falando se fosse Playstation já estava funcionando já já estava funcionando tem essa preferência sim do povo com certeza tem mas Sérgio vamos ficando nessa aí porque já tem 2 horas e 12 minutos agora queria mandar um abraço a todo mundo aí cara que ficou aí o Henrico todo mundo que passou aí na live o pessoal que está aqui o NSVX aí o Helder meu amigo meu amigo é Érico Mosna o Érico o meu amigo Helder Helder Rodrigo o Vucco White que estava aí o Bruce que não sei se está aí ainda mas deve estar aí Simão sem ideia Simão todo mundo hein Marcelo entendeu e galera vou ficando nessa aí o Fafo foi ótimo é só digo uma coisa só digo uma coisa não deixem se aganar por opinião de gente de Youtube na internet pesquisem tem um monte de tutorial aí funcional né né Sérgio rodando os emuladores cara o negócio é se divertir né usem emulador fique com seus consoles todo mundo tem a sua opinião ninguém está certo ninguém está errado cada um tem uma opinião se você quiser vender seu videogame não posso fazer nada se você quiser só ficar só com os emuladores igual o Sérgio faça que é a melhor coisa que você pode fazer me desculpe estava até mostrando aqui né só o controlezinho para jogar portátil maravilha me desculpe que eu estou falando assim quem não sabe me deu um problema aqui que me deu paralisia racial então eu estou falando desse jeito estranho assim assim né mesmo ficou emocionado demais eu quero que faça logo né cara isso aqui realmente é um negócio que é complicado né cara me deu um susto no dia né mas logo logo vai passar aí com fé em Deus você melhora mais uma semana você está novo com fé em Deus vai passar aí rapidinho aí e a gente vai voltar a fazer vídeo lá no canal principal porque desse jeito não tem como narrar o vídeo né ficou horrível já mas passa mais fácil aí eu vou fazer notas lives aí chama a galera Samus Sérgio de novo Sérgio valeu aí cara muito obrigado valeu cara deixa aí fala aí precisando toma não fala aí seus últimos considerações finais aí foi muito bom galera foi o papo foi bem interessante emulação emulação é uma coisa que eu curto bastante é um negócio que nem eu sou sabe eu sou sempre conversando sobre emulador eu também gosto cara eu também gosto eu também amo emulação e eu assim eu gosto tanto de emulação que tem gente que acha que eu detesto os videogames não é isso não é isso é porque é praticidade né Sérgio praticidade é praticidade é você olhar uma coisa achar que outra tá melhor então por que que eu vou querer o outro é incómodo eu já joguei tanto é que é igual eu tenho o Dreamcast aqui é eu faço rodar direto o videogame é massa que eu tenho que eu tenho a a placa de captura mas se eu quiser botar o emulador é muito mais fácil cara bota ali vai rapidinho sem cabo sem nada entendeu cara eu amo muito aquele monte de cabo aquele monte de coisa pra mim pra mim nem só isso cara é você olhar uma coisa olhar o videogame e olhar o emulador e falar nossa ali tá muito mais bonito eu não vou é que nem você jogar playstation 1 toni hawk do play 1 jogar toni hawk do Dreamcast qual que é melhor galera do Dreamcast né cara nem tem coração apesar que eu nem gosto apesar que eu nem gosto toni hawk nem gosto mas eu vi o meu irmão jogar cara eu falava nossa que diferença mano é isso que eu vejo quando eu vejo o embolador de play 1 e eu olho o duckstation o videogame o duckstation tá na descrição ó tá na descrição aí aqui ó isso aí é o canal do Sérgio entra lá o Sérgio é focado o canal dele é focado é focado em lives e ele faz alguns vídeos de vez em quando é de vez em quando é focado em lives ele joga de tudo o canal o Sérgio joga de tudo e é tudo emulação se você tiver se você tiver alguma alguma igual o Simão aí tiver alguma como é que fala na dúvida ele pode perguntar na dúvida ele te ajuda lá fica lá eu vou ter que eu vou ter que rodar um Mario 64 aqui no projeto 64 aqui pro nosso amigo Simão ver entendeu vou deixar fixado aqui ó vocês aí deixar fixado e pra vocês dar uma olhada lá no canal do Sérgio vai lá o canal dele é pequeno mas é um canal de qualidade vai lá galera a gente vai ficando nessa um grande abraço a todos aí valeu galera do NSPXPC vai dormir agora fica com Deus aí todo mundo aí vou indo nessa abração Sérgio aí nós se vemos aí no grupo Sérgio isso aí vamos eu vou jantar abração abraço sua filha sua mulher aí cara até mais você também cara valeu até mais